Positivos e Positivas, está começando mais um episódio do Positivamente para a Glória de Deus e que hoje nós possamos ser muito edificados por aquilo que o Senhor faz, como Ele transforma, como Ele muda todas as coisas. Não é amor? Mais uma? Mais um episódio para a honra e glória de Deus. Hoje você que está em casa, tenho certeza que sairá daqui impactado. Talvez uma realidade que muitos não vivem, mas uma realidade que é realidade para muitos. E ninguém melhor do que ele para retratar isso. O Evangelho tem que abranger todas as esferas das sociedades. Algumas pessoas olham e falam assim, positivamente fica seguindo determinadas linhas. Não, nós não seguimos nenhuma linha, nós seguimos Cristo. Então, aqui a voz dada é a Cristo, aquilo que Ele faz, fez e continuará fazendo. E hoje eu tenho um enorme privilégio de estar aqui com o Mano Ré, missionário, rapper, viveu muitas coisas e agora usando tudo o que ele viveu para a honra e glória de Deus. Amém. Tamo junto, meu mano. Da hora, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite, a confiança. Eu estou feliz, feliz de estar aqui. Bora trocar umas ideias, vai ser bênção. Ah, que maravilha. Nós estávamos aqui nos bastidores antes de começar. E já fiquei impactado com várias coisas que eu ouvi. Então, tenho certeza que você tem muitas coisas para nos contar. E eu já vou pedir para que você comece a contar um pouco da sua história para a gente, como tudo começou. Bom, minha história começa com 12 anos, né? Assim, evidenciada com 12 anos. Eu, com 12 anos, começo a fazer parte de uma equipe de som. Aqueles, uma equipe de som que dá baile de casamento, festa de aniversário e tal. Porque meu irmão faltou no casamento da minha irmã. Chegou atrasado no casamento da minha irmã, no dia da festa. E eles me colocaram para fazer a sequência, a sequência de músicas, né? Que o meu irmão fazia. E aí, eu comecei a tocar lambada na época. Lambada, Kaoma. Caramba. Esse povo. E aí, eu fiquei famosinho, porque era pivete, chamava mais atenção, a equipe usufruiu disso também. Até os 15, a minha sequência era lambada. Até o dia que eu vi o KLJ, DJ do Racionais, fazer uns riscos com as letras de rap, falando das quebradas onde a gente andava. Então, ali, Parque Arariba, Regina, Engá, Parque Santo Antônio. Quando eu ouvi ele falar sobre isso, eu me apaixonei pelo rap. Comecei a ouvir rap e o rap falava a realidade das coisas ali que... Do que você vivia. Do que acontecia ali da ponte para lá, porque ainda era novão. Então, até os 15, eu tinha meu pai como herói. Dos 15, 16, eu comecei a perceber que a casa mais top, o carro mais da hora, a namorada mais gatona, não era do meu pai. Não era ele que tinha. E ali eu comecei a perceber que comprar vinil era caro. Com 17, eu já não queria mais ser. Não tinha mais o meu pai como herói, mas aí eu tinha o traficante da quebrada como herói. Aí, até os 22, eu sonhava isso. Mas com 22, agora eu alcancei também o sonho de agora eu ser aquele que era envolvido, ligava o menino lá, que ligava outro menino ali. E aí, com 24, entra detentos do rap na minha vida. Caramba, mas peraí. Você imagina o... O contraponto. É. Então, assim, todos os sonhos que eu tive foi alcançado. A frustração qual foi? A chegar onde chegamos hoje. Claro que uma caminhada, né? Estou falando aqui de onde surge, até a trajetória para chegar num propósito, o que seria a conversão. Porém, mas qual foi a ideia? A ideia é que eu tinha tudo. Então, tipo assim, todo sonho que eu alcancei, chegou. Sonhava em ser isso, chegou. Sonhava em ser aquilo, chegou. Com 22, sonhava em estar envolvido naquilo. Puxa, infelizmente, né? Eu digo, chegou. Com 24, quando chega o rap na minha vida, porque o rap começou dos 16 até. Então, uma história ali que anda junto. O rap, a possibilidade de sair da onde eu entrei. E da onde eu entrei que eu não queria sair porque me mantinha. Mantinha dinheiro, a fama, também ali na quebrada. E aí, quando vem o rap nacional na minha vida, aquilo que era pequenininho, só no capão redondão de onde eu vim, começou a ir para todos os lugares através do rap. Agora, qual foi a frustração? A frustração foi... Aí chegou, hein, mano? Puxa. A frustração foi... Tinha tudo o que eu queria. Achando que com tudo o que eu queria, então, todos os desejos eram... Quando chegar, eu alcanço e tiro esse vazio de dentro. E aí chegava e o vazio estava ali. Ah, mas eu acho que é isso. Então, chegava e o vazio estava ali. Até que chega na época do detentos. Quando chegou na época do detentos, multidão ouvindo. Era um sonho de cantar uma música e uma multidão cantar também. E aí, quando eu cantei, a frustração foi maior. Porque aí eu comecei a perceber. Quando apagava os holofotes, e agora? Aqueles holofotes, tudo ligado, era da hora. Os amigão da hora e pá. Mas quando apagava, eu tinha tudo. Mas percebi, o vazio continua aqui. A pior frustração, acho, do ser humano não é ter um sonho e não alcançar o sonho. Acho que a pior frustração do ser humano é ter um sonho, alcançar o sonho e perceber. Não é o sonho que preenche. Ah, eu fiquei louco. E aí foi daí pra frente que começou a ter o entendimento de falar. Mano, o que é isso? Ao meu favor. O que eu tinha? Uma veinha cheira de óleo ungido. Saudade da veinha. Perdi ela esse ano. Mas, ao meu favor, tinha ela, que vivia falando pra mim, né? Deus tem um plano, P.R.A. Deus tem um plano na sua vida. E eu pesava na dela. Se o seu Deus me der o que eu ganho vendendo droga, demorou. Se o seu Deus me der o que eu ganho fazendo rap, demorou. Onde você mora? Casa Vé, Sem Reboco. Deixou encostar um caminhão e mudar a sua vida. E a veinha, sistemática, ortodoxa, falava assim, desse seu dinheiro, não quero uma pedra na minha casa. Eu falava, mexi, bagulho em mil graus. Bom, então vamos às perguntas, né? Porque você passou aí pela sua vida, né? Essa timeline, né? Ele fez uma timeline, tipo... Fez um resumão aí de tudo que aconteceu. E a minha curiosidade, né? Começa lá atrás, a partir do momento onde você deixa de ver o seu pai como seu ídolo e começa a ver o traficante da quebrada, se foi isso que eu entendi, né? Como seu ídolo. O que que te fez? O que que te atraiu nele? Coisas. Então, quando você é experimentado, um exemplo, na escola, a escola, lógico, da sala de aula pra dentro, apesar de ter muitas, a controvérsia daquilo que eu penso, mas ali no convívio você começa a perceber que você não vale o que você é. E o seu pai te ensinou a ser. Ele não ensinou você ter. E o meu pai me ensinou ter. Só que pro mundão não funciona desse jeito. Ou você tem, se você não tiver, você não é. Então, eu era, mas por eu ser e não ter, então, na verdade, aos olhos daquele povo, eu não era. Você se sentia insignificante porque não tinha posses. É. Na verdade, assim, quando eu digo posses, é aquilo que o mundão mesmo fala que é o que tem que ter, né? E aí eu comecei a pirar nisso. Então, quando você começa a andar com pessoas que sonham, com pessoas que pensam em outro tipo de vida, quando você vê possibilidades na porta da escola, no caminho da escola, na rua da sua casa, e você começa a ver agora o resultado disso, pra um meninão de 17, eu era menino, eu pensava que não é menino, não tem jeito. Hoje eu sou homem, eu entendo. Mas até chegar no entendimento, a gente acredita no que é a verdade que o mundão oferece. Da ponte pra lá, o mundão ofereceu o quê? Se não der, nós toma. Ah, não é seu, não importa. Se não é meu, porque eu fui vítima de alguma coisa. Quem é o culpado? O sistema. Quem é o sistema? Não sei. Eu sei que todo mundo fala e eu tô dentro. Se precisar, é nós. Ah, mas você não tem coragem. Então, paga pra ver. Então, vamos ver. Então, vamos ver. E aí, a consequência de tudo isso, infelizmente, é você perceber que a consequência disso não vem pra quem incentivou. A consequência disso vem pra o ser humano que fez. Só que depois que você faz, você não vai voltar atrás. Pela hombridade que tem, pelas palavras que tem, nós é quebrada. Ah, mas pelo menos eu tumultuei. Mas tomou um montão. Devia ter deixado o pai educar, porque aí na rua toma tapa na cara de polícia, até os guardas de praça tá embaçando na de vocês, pelo jeito que vocês andam, do jeito que pai, mas pelo menos nós tumultuou. E aí, naquela vibe, aquela verdade de chegar na quebrada e falar o que aconteceu, de como foi, isso aí a gente vai se empolgando cada dia mais. E aí, a consequência só vem no final das contas. Você se tornou usuário? Não. Me tornei vendedor. Vendedor. Tenho dinheiro demais fazendo esse tipo de coisa. E seu pai? Eu não usava. Meu pai, pedreiro, cuidou da nossa família, sempre foi exemplo. Ele sabia do que você tinha se tornado? Depois de uma certa intensidade, aí foi inevitável que eles souberam. Minha mãe, meu pai. Porque na quebrada é isso, né? Você não vai notando. Você vai acontecendo porque você acha que o filho dos outros que tá influenciando o seu filho. Você não vê que seu filho é influência. Até quando era só ali de quebradinha, tava legal. Mas depois que expandiu por conta de que eu me tornei, por conta do rap também, aí foi inevitável. Porque o que era pequenininho ficou bem grande. Mas deixa eu entender uma questão. Bairro periférico. Eu cresci em periferia, então, meu pai veio pra São Paulo com 18 anos. Meu pai e minha mãe vieram. Nasci em Americanópolis, quebrada rua de terra. Meu pai é advogado também. Teve uma ascensão. Foi trabalhando muito depois de 10 anos, né? Começou a conquistar suas coisas. Eu cresci, talvez, num mesmo ambiente. Ambiente bem similar. Porque quebrada existe várias coisas, né? O ambiente periférico existe em vários níveis. Como que era o seu relacionamento familiar? Eu tô fazendo isso porque as pessoas de casa, talvez, olhem, tem amigos nessa situação. Talvez é você. E se você tem alguém próximo que você conhece nesse contexto, manda esse episódio pra que possa acompanhar. Porque o evangelho, ele não foi feito pra determinadas pessoas. Ele foi feito pra todos. Então, ele tem que ser pregado a todos. E cada pessoa vai entender, vindo de determinadas vozes, de pessoas que viveram a mesma coisa. O que ele acabou de relatar aqui é de extrema importância. Porque a mesma história que ele retratou acontece no mundo inteiro e em diversas classes sociais. Você retratou um homem conquistando muitas coisas, mas com vazio interno. Então, eu me identifico muito com isso porque eu também vivei isso. A minha esposa também. Aqui só tem os chamados de última hora, né? Que eu costumo brincar. Nós estamos aqui falando daqueles que... Não no mesmo segmento, mas... Não no mesmo segmento, mas nos chamados de última hora. É aquela passagem onde Jesus convida... Conta a parábola, onde sai convidando muito pro seu casamento. E daí eles negam... Chama os bonitos, protocolados, chama eles. E daí chamou os vira-lata daqui, né? Então vai de quebradinha e chama aqueles que queiram. Opa, do que você tá falando? Tem comida? Às vezes a gente vai por algum motivo e quando senta na mesa e é chamado pelo nome, você é louco. Você é louco. Então estamos aqui, os chamados. Mas pra vocês entenderem todo esse contexto, ele vai entrar agora... Na onde nasceu? Na quebrada, ambiente periférico. Uma família que ele falou do pai, a mãe que orava por ele. Mãe crente. A mãe crente. Segunda geração e seus avós. Não. Seus avós não. Então, ambiente da sua casa. Como que é? Por que eu quero chegar desse ponto? Porque nós sabemos hoje, conhecedores da palavra, que o núcleo é a família. Então, eu gostaria que você discorresse sobre isso. Sobre aquele até 12 anos. Como que foi a essência, crescendo a quebrada. Aquele tempo que ficou perdido, do zero aos 12. Contextualiza, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão olhar pra sua infância e falar assim, meu... Então, sem querer, a minha mãe e o meu pai usou a varinha que tira a loucura da criança com os meus dois irmãos mais velhos. Por eu ser o quinto, depois de quatro, o aborto espontâneo da minha mãe, acho que eu fui o xodó. O mais novo, paparicado. O pivetinho que deitava no braço do pai. O xodózinho que nunca apanhou. E precisava, eu acredito, hoje vendo, analisando, sabendo que a base é família. A base é a madeirinha importante que a Bíblia fala pra tirar a loucura da criança. Eu acredito que eu deveria ter passado pelo mesmo. Porém, não passei. Então, eu fui o xodózinho que não fui tratado como os meus irmãos mais velhos. Minha irmã era amassada. Meu irmão era amassado. De um jeito que eu digo assim, amassado que eu digo é sem pejorativo, tá? Então, assim... Não, mas hoje o conceito de qualquer coisinha já fala que foi amassado. É, mas no caso dos meus irmãos, eles foram educados mesmo. Tanto que deram muito certo. E aí, o mais novo é o xodózinho. Melzinho na chupeta. Olha, o galo assustou o menino. Mata o galo. É tipo essas ideias. E até os 12 foi nessa pegada. Dos 12 pra frente, a gente começa a ter uma... Uma vaga lembrança de algumas coisas. Mas aos 15 eu consigo ver a possibilidade de muitas coisas acontecer. Eu olhava pro meu pai. Minha mãe sempre reclamava. Meu pai sempre foi muito mulherengo. Minha mãe sempre reclamava, vou te deixar na rua. Eles te levavam pra igreja? Não, a minha mãe, ela veio se... Eu tinha... A minha mãe se converteu depois... Acredito que ela se converteu quando eu tinha uns 13 anos, 14. Aí ela conheceu Jesus numa igreja bem... Daquelas tradicionais mesmo, sabe? É a igreja que tá na periferia, né? A igreja que tá na periferia que... O pastorzão que fechava o olho e falava umas coisas lá. Eu levava... Eu não entendia nada. Eu tinha medo do cara. Quando ele falava, eu vou buscar você e tal. Falava essas baratas, uma vozzona gravona, ternão, bigode na régua. Sabe? Barato mil graus, bancão de madeira. Quando ele falava uns baratos mais grossos lá, meu Deus do céu. Tinha vontade de entrar debaixo da cadeira. Então eu nunca fui com a minha mãe pra igreja pra entender exatamente nada. Eu não entendia nada do que tava acontecendo. Pelo contrário. Eu tinha medo de colar. Eu ia tipo como se fosse um castigo pra mim. Entendeu? Não, é legal, da hora e tal. Mas só tenho vontade de fazer coisa pior do que eu sou. Então também não rola. E a dinheirada? Poxa, eu tenho tudo. O carro usou, eu compro outro. O outro paga, a gente pinta. E o outro não sei o que, a gente vai atrás. Também não. E agora, acho que é porque eu não sou famoso. Então acho que o rap não virou. Então quando o rap vira, entra em todo lugar. Todo mundo tá. Mas quando apaga os holofotes e vai pra dentro de casa, o travesseiro grita. Nunca mais eu te amo pra veinha. Meu, isso é uma loucura. Isso vai acabar quando? Pelo amor de Deus. Quando é que isso vai sumir da minha vida? Tá ligado? E aí foi quando houve a transformação e a metanóide. quando a primeira vez que eu tomei uma surra da palavra, foi quando, poxa, esse barato tá me servindo. Bate de frente. A princípio não foi um confronto, foi uma afronta, porque eu imaginei que tava me ofendendo. Não foi uma ofensa legal. Achei que era um particular, que a minha mãe tinha que aguentar minha vida pro cara. Tipo esse tipo de pensamento. Quando eu percebi que esse confronto começou a fazer bem, que não era a pessoa, mas era um novo estilo de vida, eu me viciei nisso, que há 15 anos eu não paro mais de... Se eu for pra não ir pro céu, por depender de alguma coisa, eu sou totalmente dependente de ler Bíblia, de estudar a palavra, de ministrar o Evangelho. Então eu sou totalmente dependente disso. Isso fez com que o vazio fosse embora. Só que aí entra aquela parada, né? A renúncia de tudo que eu era, de tudo que eu tinha, de tudo que eu representava principalmente, foi muito louco, porque era tipo assim, eu tenho tudo isso que você procurou o tempo inteiro, porém não cabe os dois aí dentro. Ou você entra pra ser preenchido e você renuncia e seja verdade, porque na rua a gente sempre foi verdade. Eu sempre fui muito verdade, muito intenso naquilo. Ninguém falou pra mim que, por exemplo, ninguém me convenceu a ser quem eu era na rua. Eu olhei e falei, não, realmente, isso que esse mano tá falando é verdade. Nós somos um povo injustiçado, em cima da verdade que falavam pra mim. E aí, não, se é injustiçado, vamos buscar o que é nosso. Então eu não ia mais ou menos, eu ia de verdade buscar aquilo que era nosso. Era muito intenso naquilo que... E qual que era o seu sentimento em relação a isso? Você se sentia como, assim? Porque você sentia que tinha algo ruim dentro de você? Você se sentia um herói fazendo isso? Qual que era o seu sentimento? Um turbilhão de sentimento. E hoje, entendendo o lado espiritual, sabendo que nós somos tricotômicos, falado de Paulo na dicotomia, porém tricotômico no formato, eu consigo entender que a minha revolta, nós somos o que a gente ouve, né? Nós somos o nosso ambiente. Então eu ouço, penso, me emociono e ajo. Então eu ouvia a grosa, que era, vou explicar, grosa. Eu ouvia que nós éramos injustiçados. Eu pensava que a gente tinha que fazer alguma coisa. Me emocionava e era capaz de fazer. E agia de uma forma que se não der, então nós estamos. Mas vamos pegar o que é nosso. Aonde? Aonde vocês quiserem. Onde que é? Então aquelas ideias de, ah, playboizada não sei do que. Então era uma verdade pra nós. Você já era convencido daquilo, né? Isso. Então o que eu sentia com isso? Eu sentia dentro de mim um ódio porque alguém tomou o que era pra ser meu. Mas em cima de uma verdade, não. Em cima de uma mentira que a ponte pra lá acredita ser totalmente verdade absoluta. Como se não tivesse uma outra alternativa. E esse alguém que roubou o que era seu no caso era qualquer pessoa. Não. Aí a gente pensa, aí também é bem pensado. Não é sobre a questão pessoa, não é algo particular ou pessoal. Mas é sobre uma questão sistema. Um sistema que existe, que divide de uma forma errada. Uma verdade totalmente... Deturpada. Totalmente apenas pra ser... Alguma coisa que tinha aqui dentro, aí no lado espiritual... Você tem que ter um motivo, né? Você tem que ter uma causa. E aí arrumamos o motivo. Então qual é o motivo? O sistema é falho, então nós vamos tomar o que é nosso. Então vamos. Então vamos. Então vai. Então vai. E aí o incentivo. O incentivo já tem um sentimento de ódio, de ter sido enganado. Por quê? Não sei quem é o sistema, mas não vai bater em quem estiver envolvido no sistema. E agora o motivo. Esse é o motivo? Então o que você sente pra isso? Eu sinto ódio. O que eu tenho que fazer? Vamos até o final no que tiver que fazer. E a gente vai por uma verdade que na verdade, cara... Hoje conhecendo o que a gente conhece, a gente começa a perceber que o pai da mentira contou uma mentira grande como se fosse verdade. E é milhão. Porque todo lugar existe um sistema. Então todo lugar tem os bons, tem os ruins e um sistema que tenta manipular. Então se eu hoje não for uma pessoa que tenha o cuidado, até o sistema religioso me arrasta. Hoje não somos parte de um sistema em que nos impõe a ser uma coisa que a Bíblia não fala pra ser. Hoje nós somos parte de um sistema, que tudo é um sistema, porém a gente vive uma verdade. Por quê? Porque a gente sabe a intensidade da mentira que a gente foi. É muito cabuloso você ler a Bíblia. Um exemplo, tá? Eu pego aqui a Bíblia pra ler e eu falo, mano, muito louco essas ideias. Mas por que ninguém vive esse bagulho? É um sistema. Por que o sistema que me colocou nesse game não vive o que a Bíblia diz? Aonde é que tá o povo que faz parte de um sistema que vive verdadeiramente essa parada? Então, isso é que é muito louco, porque os que foi achado no segundo convite, quando vem, não vem mais ou menos, vem na mesma intensidade que era lá. Eu não perdi minha hombridade. O que o mundão me ofereceu foi coisa zoada, mas quando eu conheci a verdade, as características que tinha em mim na intensidade do ruim, agora se torna a intensidade do que é bom e o que é certo, baseado no que é verdade absoluta, a Bíblia. E você tinha medo? Você sentia medo às vezes? Não. Não sentia? Medo não. Tinha medo. Eu costumo dizer que ficava com medo de dever meu povo, dever meus irmãos e que aguentavam. É louco, assim, porque a gente... O medo que ele tinha sobreveio sobre a vida dele. O medo que ele tinha era do homem falando, e o homem falou e falou ao coração dele. Foi ferido com a palavra e passou a amar. Olha que loucura. Mas quando eu vejo a história dele, eu começo a pensar o que essas pessoas que estão na rua, o que essas pessoas que estão envolvidas com o tráfico, com essas coisas, o que que eles sentem? Eu começo a olhar porque, assim, hoje você fala da sua vida que veio de uma periferia, mas eu conheço pessoas que não vieram da periferia, que têm pais com uma estrutura financeira super boa e que estão metidos no tráfico de drogas. O que elas buscam? A grande maioria busca saciar o vazio. E a maioria, a grande maioria, não posso generalizar, mas a grande maioria pode ser que seja o usuário. Para ter a dependência saciada e o pai não banca, acabou as coisas de vender, ele vai buscar aquilo que... Ou para se sentir alguém também, né? Ou também, para ser aceito, né? Ser aceito. Para ser aceito numa banca que nunca aceitaria ele. Porém, no caso de lá, não estou dizendo mais agora sobre as pessoas em que tem uma estrutura legal, mas o da ponte para lá, onde a gente mora, vive, convive e onde a gente tenta mais alcançar, são pessoas que verdadeiramente, eles não teriam uma outra opção. Tipo assim, sempre tem uma outra opção, sempre tem uma outra opção, mas é muito difícil dar ponte para lá ser dada uma real opção. É. Sabe? Então, aqui eu não estou generalizando, né? Todos, não, não é isso. Mas que verdadeiramente não existe uma outra opção. Quando você olha para um lado e para o outro, você, a sua mãe, eu vou dar um exemplo, tá? Nós somos uma casa de acolhimento também. Nós somos uma base missionária, uma igreja que é uma base missionária, capacita o povo em via e temos uma casa de acolhimento. Então, às vezes as pessoas me chamam e falam assim, ô pastor, ô Mano Reco, deixa eu falar para você, tem uma situação aqui que está demais e eu acredito que você trocando umas ideias, talvez, é porque essa menina, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Eu falo, não. Primeira coisa, desintoxica. Permita que ela seja desintoxicada para a gente ter acesso à mente. Quando ela estiver desintoxicada, me chama que eu quero bater um papo com ela. Aí todo mundo fez o tratamento, fez o trabalho, três meses, quatro meses, deu uma desintoxicada dentro de duas aspas e vamos sentar para conhecer. Vamos lá. Quando chego lá, a história dela, ela já chega com sátiras, né? Ah, então você que é o pastor que vai resolver o meu problema. Eu falo, lógico que não. Eu não sou ninguém, não sou nada. Eu só quero ouvir a sua história para tentar entender você. O máximo que eu posso fazer aqui de mim mesmo é te dar um abraço e falar que... Vou chamar você pelo nome, porque o seu nome você perdeu na quebrada. Já ninguém chama você pelo nome. Mas eu quero chamar você pelo nome, quero te abraçar, quero saber da sua história e tal. Porque todo mundo não acredita mais em você. Perdeu o nome, perdeu... É, mas sabe o que é? Aí começa. É o que eu vou falar, grosso modo, mas aí começa. O problema dela é a droga? Claro que não. O problema dela é o que você falou, é a família totalmente desconfigurada, mano. Desestruturou, desconfigurou e ficou numa situação muito cabulosa. Por quê? Porque aí você ouve uma mina bonita, da hora, gatona, porque todo mundo fala. Meu, a mina é estudada, mano. Você não acredita no que... Você vai sentar com a mina, você vai ver que ela é mil grau. Bonita, fia da mãe, fica um tempo limpa, fica lindona demais. Mas o problema não é a droga, o problema é o que ocasionou. Onde que ela... Quando ela começa a ficar... A raiz, né? Quando ela... É, não vou tratar a fruta podre, jogando fora e orando pra nascer de novo. Vou na raiz da árvore pra resolver. E assim que funciona. E agora, onde desestruturou? Vocês perguntaram, mas o que é isso? Tá bom, a gente vai conversar. Senta com ela, bate um papo e ela vem falar dessas ideias. Fala, você não tem noção do que é viver. Pra mim viver sã, lembrando do que aconteceu. Qual que é a história dela? A história dela é da maioria das minas. A grande maioria das minas que hoje se encontram nesse sentido. Só muda o endereço e muda também a intensidade. Mas a intensidade da dela foi demais. Sabe o que aconteceu? Com 12 eu descobri que o meu padrasto, ele não fazia carinho em mim. Com 12 eu descobri que o que ele fazia era bulinar. Com 15 eu tive coragem de contar pra minha mãe. Só que a minha mãe me chamou de quê? De vagabunda. E que eu era a mina que não devia me vestir como eu me vestia. E escolheu ficar com o cara que até hoje bate nela. E como que vai cuidar dessa pessoa quando o problema não é a droga? A solução pra ela é o crack. Porque ela quando vai desintoxicando e vai lembrando de coisa. E que a mãe preferiu o 16º casamento, né? Baseado no que ela tá falando. Do que pular na bala da filha. Pô, tenta estruturar essa mina. É um problema muito forte. E aí você pega ela, tipo assim, se faltar o crack pra ela, e aí entra nessa que eu tô falando. Que a gente vai desmiuçando, vai deschavando as ideias, vai percebendo que não é sobre não ter oportunidade. Mas uma mina dessa, se faltar o crack, quando bater a neurose, ela vai roubar, vai quebrar a vida, vai fazer o que for pra ter o crack. Porque ela não aguenta a realidade que ela viveu. A possibilidade de quê? Vamos levar pra uma terapia. Vai lá e tenta você na fila do SUS trocar umas ideias. Depois de três anos na fila do SUS, você toma um remedinho aqui. Não da droga que você entrou, mas da droga que você tá usando agora. Se sobreviveu, é mil graus, mano. Então assim... É muito mais profundo do que a gente imagina. Pensando dessa forma. Se não for o Espírito Santo, nós estamos de mãos vazias. Quem somos nós? Eu só tenho um tiro que é a palavra de Deus. Todos os dias, a única coisa que nós podemos injetar no ser humano é a palavra. E é o que você tem feito, né? É o que você tem feito e Deus já tem usado a sua vida há muito tempo. Ainda que numa linguagem meio que deturpada, há um tempo atrás, Deus vai afinando. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus que Ele vai só afinando. Quem somos nós no meio desse fogaréu? Certo. Nós somos aquele passarinho que enche o biquinho e vai lá e joga uma aguinha. Pô, mas não vai dar certo. Eu sei, eu tô vendo que não vai dar. Mas se nós não tivermos uma casa pra salvar pelo menos 10 de um que queira, o que a gente vai fazer? Eu morro vendo isso. Tá ligado? Tem uma história que é justamente parecida, né? Tinha um menino, ele tava caminhando pela praia lotado de estrelas do mar. A onda trouxe milhares de estrelas do mar. Esse menino pegava, pegava uma estrela do mar e jogava. Pegava outra estrela do mar. E lotada de estrelas do mar. O camarada dele chegou e falou assim, aí, você tá doidão, mano? Você acha que você vai resolver o problema das estrelas do mar? Olha aí o tanto que tem aqui. Vai morrer daqui a pouco porque vai bater o sol, vão secar, vão todas morrer. Ele falou assim, beleza. Essas que eu estou jogando, pelo menos, não vão. Então, a nossa caminhada é essa, né? No nosso caso, uma estrelinha do mar vale mais que o mundo inteiro. Uma alma não vale mais que o mundo todo. E é sempre isso. Essa é a motivação hoje. Qual foi o momento que você realmente se arrependeu do que você tinha feito? Qual foi o momento que você olhou pra trás e falou assim, preciso que mude a nossa vida? Mesmo eu crendo que foi Deus que escolheu e estabeleceu esse momento. Mas em qual momento da sua vida, porque você, durante essa caminhada, passou por muitas coisas, pelo jeito. Conheceu muita gente, deve ter conhecido, acho que você já foi pego no tráfico, essas coisas todas. Qual foi o momento onde você caiu na sua real? Os momentos em que eu fui... Quando você chega até eu ser pego, aí eu preciso chegar nisso aqui. O momento que eu me senti remorçado por terem descoberto quem eu era, em várias oportunidades. Agora, o remorso é totalmente diferente do arrependimento. O remorso é quando me pegaram, moiou, puxa, não devia ter feito, droga, porcaria, merda, viu, droga. Aí agora, remorso. Agora, arrependimento. Cara, o entendimento do que é a verdade. Quando esclareceu a verdade aqui, eu falei, cara, olha quem eu era. Olha o que eu vivia e olha o que eu deveria ser. E aí a gente entra numa bifurcação meio cabulosa. Ou ser verdade naquilo que é verdade absoluta. Eu nunca fui emocionado por um louvor. Nunca fui... Quando eu digo emocionado, é bem na raiz mesmo da palavra. Eu nunca me emocionei e tomei atitude nesse sentido de decisão. Mesmo porque quando Deus me pegou, Ele não me pegou num culto. Ele me pegou numa situação cabulosa que eu tava numa situação em que se eu chegasse... Eu não podia ir onde a minha mãe morava. Porque os vizinhos me amavam e caguetavam a minha vida. Não podia estar onde eu tava porque era guerra em tudo quanto era lugar. Não podia mais andar porque os caras batiam o olho em mim. Era dinheiro, né? Na época era dessa forma. Não é mais igual é hoje, né? Hoje, três dias na delegacia, você vai pro CDP e vai embora. Mas por que isso? Porque você ficava... Por conta da vida que eu tinha. Da vida que você tinha. Sabe aquelas ideias de que... Você era perseguido? Quem não é visto não é lembrado. Vamos dizer assim. Era a nossa frase famosa. Mas e quem é visto? Sempre vai ser lembrado. Agora, você imagina a vida que eu tinha envolvida no tráfico. Agora, a vida artística. Menino novo. Pensava só mais em mostrar que eu era por ter do que realmente... Apesar de andar sempre com os peonhão mais velho. Quando eu falo peonhão mais velho, eram os caras mais velhos que sempre andavam junto comigo. E nessa época os caras falaram, ou você dá um break ou você vai morrer. Ou você vai ficar preso o resto da sua vida. E eu, break? Você é louco? E aí, qual que foi a minha estratégia? A estratégia não era da break. Era colocar alguém no meu lugar, na responsa e continuar vivendo a minha vida. Comecei a fazer vários cursos. Nessa época fiz psicologia da linha humana, didático de ensino, direção ofensiva e defensiva. Gosto demais de carro e relógio. Gosto muito. E fui fazer direção defensiva e ofensiva no autódromo na época. Freagem, drenagem, derrapagem. Eu ficava doido com esses baratos. Fui fazer pra quê? Pra não ficar moscando na quebrada. Back vocal do Detentos. Como é que tava o show do Detentos? O show do Detentos já era assim. Eu subia no palco pra cantar depois que eles já tinham começado. Cantava as mais famosinhas, baseado em fatos reais e tal, tal. Quando tava no meio da baseada em fatos reais, que era uma das mais conhecidas, entregava o microfone e saia fora. No terceiro, lá na New Peeper, quando eu fui fazer isso, na Nitronites ali. Quando eu fui fazer isso, o back vocal do Detentos. Olha o nome dele. José de Arimatea. A mãe dele tão crente que colocou o nome dele de José e não da cidade do José. E aí ele pegou e falou, ô do récord, sempre cantei com você, sabe por quê? Eu falei, não sei não. Ele falou, porque você sempre foi um cara simples, tio. E agora você tá nessas ideias, não cola mais com nós, não tira foto mais com ninguém. Não era foto assim não, apagou, vamos outra. Era daquelas que era tempo pra revelar, assim, na camiseta, essas ideias tudo. Não é que eu sou antigo, a internet evoluiu muito rápido, certo? E aí o que aconteceu, mano? Ele me abraçou e falou assim, por que você tá desse jeito, irmão? Falei, sabe os bagulho que tá acontecendo na quebrada? Tô envolvido em tudo. E ele falou, o bagulho tá louco mesmo. Eu falei, então, pra você ter ideia, Pité, eu chamo ele de Pité, meu amigo pessoal. Eu falei assim, pra você ter ideia, eu tô fazendo até uns cursos pra não ficar moscando na quebrada. Ele, curso? Mano, o meu irmão tá fazendo um curso ali, tio. Ontem ele me pegou cinco minutos e me fez chorar. Falei, e aí, Pité, se chega nos dez, onde é que você ia parar? Ele, tiozão, réi. Com dezoito anos ele já tinha papo de véio. Brabo, assim, tipo, o cara, sabe aquele cara turrão? Ele, ô, mano, você tá de brincadeira? Eu tô falando sério, se você aprendeu o que o meu irmão aprendeu. Mano, tiver aquelas ideias que ele tá, quando você pegar o microfone com o detente, você vai arrebentar, mano. Falei, é mesmo? Como é que é o nome do curso? Ele falou, não sei, vai tocar ideia com o meu irmão. Nome do irmão dele? Israel. Nome do curso? Teologia. Fui, rua sem saída, eu gostava do furacão, demônio até nos bigodes. Eu tinha um bagulho impregnado em mim, muito zoado. Um palavrão, cada uma frase, uns cinco, seis palavrões. Terrível mesmo. Gostava dos olhos de furacão, da muvuca mesmo, gostava da treta. Sabe, doido pra alguém levar uma no trânsito, era doido mesmo. Você frequentava alguma religião nessa época? Nunca, nunca foi, nunca foi, nunca fui nada. Só, só abriu os olhos, entendi que eu tinha um pai, ouvi a metanoia. E aí fui lá falar com Israel. O que me chamou a atenção de Israel foi totalmente diferente, porque eu falei pra ele assim, ele pegou na minha mão, olhou na bola do meu olho e falou, te conheço desde menino, né, Denis? Eu falei isso mesmo, me chamou pelo nome também. Te conheço desde menino, né, Denis? Eu falei isso mesmo, Raio, com a mão apertada aqui em mim. Quando eu tava chegando, ele entrou dentro da casa dele e saiu com a Bíblia na mão. E eu falei, Pité, mano, já não basta a minha mãe, mano, falar pra mim que o fogo vai me queimar, que é melhor eu sair e tirar um olho e ir pro céu virou e do que, mano, agora esse cara vai embaçar na minha e tal, e eu não quero ir, não quero ir. Pité, você vai, porque o bagulho é da hora. Quando eu cheguei lá, ele pegou na minha mão, apertou e me fez essa pergunta. Coisa desde menino, né, Denis? Eu falei isso mesmo, Raio. Ele bem pertinho de mim, assim, falou assim pra mim, você sabia que você é um cara morto? Aí, falei, o que você sabe que eu não sei? Fala pra nós quem é esses caras que nós vai pegar todos. Ele, não, 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 não tô falando assim. Aí, passou a mão na Bíblia. Abriu a Bíblia, mostrou o sepulcro caiado. Falou, mano, é igual você isso aqui, ó. Falei, me explica. Ele falou assim, mesmo que tenha diamante do lado de fora de um caixão, não muda o fato que do lado de dentro tem um morto. Tem um difunto e assim é você. Você se veste bem. Ah lá, apontou na Rua da Biqueira. Tudo cadáver ambulante, Reco. E assim é você. Só que eu sabia como é que estavam as minhas noites. Porque quando acabava os holofotes, já estava nessa fase. Quando apagava os holofotes, quando acabava os shows, quando era da porta pra fora da hora, mas quando voltava pra dentro, meu pai não trocava mais ideia comigo. A minha mãe vivia falando de Jesus pra mim, ela já não acreditava mais na minha abundância. Porque eu sempre falava, fica tranquilo que na melhor hora vai chegar a minha hora, Deus tem o seu jeito. Sabe aquelas conversas, véia, fiada que a gente sempre inventa? Calma que vai dar certo e tal. E sempre que chegava pra ela, era notícia zoada. Tipo, ó, disse que foi pra não sei aonde, porque isso aqui que aconteceu aí pra cima aí, tava envolvido. Ó, isso aqui, ele disse que vem aí. Ó, seu filho disse que... Só recado por lá, entendeu? Quantas vezes você foi preso? Ah, mano, eu tive uma parte de problema. Tive vários problemas de ir, depois chegar e voltar. E aí, quando aconteceu isso, que o Israel trocou umas ideias comigo sobre essa parada, eu me senti ofendido, porém aquilo começou a fazer sentido. Porque ele falou assim, não adianta, irmão, dentro de um caixão tem um morto e assim é você. Por fora você se veste dentro, mas só Deus sabe o vazio que você tá sentindo aí. E as camas, e as noites longas, e as brincadeiras que começou a fazer mais sentido, brincar de roleta russa, e tomara que você que exploda a sua do que a minha ser explodida. Quando você começa a fazer esse tipo de coisa... Você fazia isso? Brincadeira de... Brincadeirinha véia de menino de quebrada. Essa daí... Ai, que horror. Que bebe um pouquinho e fala, ah, duvido. Sabe aquela frase que não pode falar pra um cara que é impulsionado totalmente pelo diabo? É essa aqui, ó, duvido. E aí era loucura, assim, sabe? As coisas que... Aí você percebe que nem se ama e nem ama ninguém. E aí você começa a imaginar quando esse cara fala isso pra mim. Porque eu deitava no travesseiro e o travesseiro gritava, nunca mais eu te amo pra veinha. Essa era a verdade, mano. E aí quando eu parava pra pensar, mano, não conseguia dormir. Saia virado no outro dia. Dia terrível, quando você não repõe o sono, o barato é mil graus. Os pensamentos suicida. Os pensamentos de que, mano... Você entende como é impulsionado? Era Deus falando com a mulher samaritana, né? Poxa, cara. Você contando aí é o mesmo relato, né? Ele fazendo analogias. O homem usado por Deus falando de coisas espirituais. Você, cadê esse universo aí? Pra mim é real, mano. É o cara que tá falando, deixa que eu busco. Você imagina um cara brabo, quando ele pega e fala assim... Ele olha pra mim, tipo assim... Todo filho de crente conhece todo chavão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu sou meu pastor, nada me faltará. Mil vai cair do meu lado, dez mil é minha direita. Eu não serei atingido, mas eu quem? Nós quem? Se Deus é por nós e os mentirosos não compactuam com isso, os mentirosos já não podem falar essa frase. Mil vai cair do meu lado, dez mil é minha direita. Mas eu quem? Aquele que habita. É assim que começa o Salmo. Então, assim, mas nós não queremos saber disso. É aquela frase impactante. O chavão é a frase impactante que dá certo pra todo mundo. E ele vem com essas ideias. Quando ele viu maldade, porque ele falou assim... Mano, e dentro de você já tem um cara morto. Você até fede, mano. Tá zoado, cara. Só você não vê. Mas o que Deus tem pra você... Na hora que ele falou esse barato, vem um gatilho. Passa pra trás, entra na guarda. Você é um cara que sabe do que eu tô falando. Vai soltar-lhe um pombão sem asa, mas... Peraí, quem é o cara? É um crente que eu nunca vi sair um palavrão da boca. Nunca vi andar que nem louco na quebrada. E nunca ninguém falou desse cara. Esse cara é de Deus, mano. Esse cara é um exemplo pra nós na quebrada. Se eu faço uma coisa dessa, o que vai acontecer? Quem é cobrado sou eu. Como diz racionais já, né? Admira os crentes. Você ficou com raiva na hora? Muita. Porque ele falou pra mim que eu era um cara morto e fedia. E quando ele apontou pra rua da biqueira, falou, olha lá, tudo cadáver ambulante. Tá ofendendo os meus, tá me ofendendo. Só que na hora que você pensa pra falar alguma coisa, o cara não tá mentindo. Você não tem argumento contra ele, mano. Exato. E é um cara o quê? Inrepreensível. Porque é a verdade, né? Fato. E é irrepreensível. É um cara que você olha pra ele, é exemplo. Quando eu olhei esse barato, ele sentiu maldade, ele já logo veio no chavão. Sabe esse chavão? Ele falou, o choro dura uma noite. Aí eu logo, filho de crente, é, mas a alegria vem logo de manhã. Aí ele já logo, mano, mas a sua alegria tem uns três anos que não amanhece, não é mesmo? Eu falei, mano, você é louco, tio. Passo pra trás, tá ligado? Falei, mano, você é louco. Essas ideias é mil graus, mano. Onde você tá aprendendo esses baratos? Isso aí dá até uns rap. Como é que é o nome do curso? Ele falou, teologia. Falei, teolo qual? Ele falou, teologia. Eu falei, o que significa esses bagulhos? Ele falou, teologia é Deus na lógica. Não é o que os pastores pregam emocionado ou com emoção, mas é o que a palavra quer dizer. Falei, nossa, me envolve. Ele falou, mas por que o interesse? Eu falei, porque quando a minha mãe vier pesar na minha, eu quero engolir ela nas ideias, igual você fez comigo. Agora vai eu, uma Assembleia de Deus, fazer um seminário pra ter nota, pra poder valer pela faculdade lá que eles faziam lá, pra poder aceitar eu fazendo teologia. Eu sentado, onde eu falei pra vocês, de novo, numa igreja onde se o bigode tiver desafinado banco, onde as conversas, pai, agora eu entro todo coloridão jogando as mãos pra trás, boca suja até umas horas. O pastorzão cabuloso, não tenho o que falar, homem de Deus. Peguei na mão dele a primeira vez, ele já logo, como é que é o seu nome? Falei, meu nome é Mano Reco, eu não quero saber de Jesus, não quero saber desses bagulhos, só tô aqui pra escrever uns bagulhos novos pro meu grupo. Você aceita? Ele falou, só se você me responder uma pergunta. Falei, qual? Você crê na Bíblia? Eu falei, crê. Ele falou, então já era. Se você crê na Bíblia, já tá tudo certo. Então eu posso? Ele falou, pode, claro, você é bem-vindo. E aí eu me tornei ali o evangelismo daqueles caras todos. Era segunda-feira, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira um culto de doutrina deles lá que acabava tendo também, entrava também na grade pra poder... Isso foi em 2005? Isso foi em 2004. E começou a mudar a sua vida. E aí você imagina, começou a me matar, me dar uma surra. Porque, imagina, sentado e eu era tumultuador de verdade. Não deixou de ser. Mas a questão é que não morre quem tá morto, né? Você conseguia enxergar a vida onde não havia, mano. Mano, isso foi muito louco porque eu sentado e tipo assim, ele falando uns baratos, ele não tava falando direcionado. Desculpa. Ele não tava falando direcionado pra mim. Mas aquilo me ofendia demais. Mas não é ofensa. Afronta. Sabe apanhar mesmo do evangelho? Ser lascado pela pedra? Eu sei muito bem. A gente já passou por isso. Cara, e aí, meu, você imagina, tipo assim, fica firmão porque alguns B.O.s que teve, né? Tô sentado aqui, do lado, um monte de crente mesmo, os caras, tudo daquele jeitão. A forma do pastor ensinar, fenomenal. Graças a Deus, Deus preparou aquele cara. Porque se não fosse daquele jeito, talvez eu não tinha vindo nunca. E ele, naquelas ideias, me dava apostila e tal, eu ia lá só por causa disso. Apostila, ensinamento, faz o que tem que fazer pra pegar a prova, faz a prova, manda e manda lá, reconhecido pelo MEC lá, pra ver se eu consigo fazer a faculdade de verdade e tal. Era meu objetivo. Só que o seminário foi muito mais rico do que aquilo. Porque o seminário, ele não me preparou pra o que eu hoje sou. Mas se não vou no seminário, meus pés não iam ficar na rocha. Se eu não vou lá entender o que é verdade, porque, mano, muita gente fala coisas que, na verdade, não é o que é. Então, fala coisas bonitas, mas não mudou a sua vida. Então, você me oferece um abraço que cura. Mas você não é curado, é estranho você ser portador de algo que você não tem pra você. E é esse tipo de coisa que afasta. O crime, ele baixa as armas pra uma coisa, pro evangelho. Mas depende de quem prega. É. Você entende? Essa é a realidade. E quando o pastor começou com aquelas ideias, olha, tudo que for coberto, um dia vai ser descoberto. E eu, ô professor, faça favor, que ideia é essa? Vai aguentar, nós que fica com fita essa. Não, não, é que todo olho vai ver, todo joelho vai dobrar. Essa história aqui fala disso, disso, disso. Entramos em umas cronologias, comecei a entender umas paradas que, hoje, tudo que eu falo, eu sou totalmente voltado ao plano de salvação, dentro de uma ordem cronológica. Se eu não respeitar o tempo cronológico, que foi o que libertou a minha mente, eu não consigo explicar a Bíblia pra ninguém, mano. E lá, as minhas dúvidas foram exatamente essas. Então, quer dizer que você tá falando o quê? Imagina as tretas. Quer dizer que você tá falando o quê? Que o humano come o que não devia comer? A mina entregou pro cara, comeu. Os dois da mancada e quem morre sou eu? Você está de brincadeira. Isso aí o nome disso é injustiça. E o pastor ser tão cabuloso a ponto de olhar pra mim e falar verdadeiramente. Essa é a injustiça. Por um homem entrou o pecado, mas Deus, pra não ver ninguém, eu falo assim, pra não ver nenhum vacilão lá na fila chegando pra ele falando da injustiça, ele foi e fez justiça. Por um homem entrou o pecado, a justiça de Deus. Eu entrego o meu próprio filho por amor a você, pra que você não venha na fila questionar uma coisa que já foi feita justiça. Por amor a você, que não vale nada, eu ponho o meu filho. Então a injustiça foi eles comerem, etc, e tal, trouxe a morte. Mas agora vem o filho dele e ele traz a vida. Eu falo, mano, você é cabuloso de verdade. Isso vai dar uma música, isso vai dar... E aí você começa a ser questionado nesse ponto, nessas questões, é... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deus é poderoso? Deus é cabuloso? Por que ele não pôs a árvore do lado de fora do hélio e tinha acabado o problema? Pastor, parabéns! Muito bem! Você resolveu o problema da humanidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Aí entra em tricotomia, entra nas ideias de decisões, de escolha, de que Deus não fez você um cachorrinho. A ideia não é que você deita, agora late, agora rola. Não. Deus fez você com escolha. Mostra a grandeza dele. Você adora ele se você quiser. Aí eu caio da cadeira. Eu falo, mano, que barato louco. Por que esse bagulho? Nunca ninguém falou sobre isso e tal. Não entendi. O barato dá até um rap, hein? Mano, esse tipo de coisa foi preenchendo de uma forma que eu comecei a sorrir lá. Coisas que anos eu não fazia. Quem sente ódio não sorri. É. Olha a frase que a gente tinha no grupo. Tava preso, né? Aí, é. Tava aqui pra dentro de um lugar em que não tinha condições de sair. Por que? Olha a frase que a gente tinha. Já entrava nos palcos da vida falando, ah, esse é motivo pra dar risada. Olha as frases. Me dá um motivo pra rir. Onde a gente mora e os discursos nos shows de rap. E isso não entrou em conflito na sua mente em determinado momento. Eu quase chapei. É, você tava também acostumado a entrar no palco e falar uma coisa. Daqui a pouco você vê que tudo aquilo que você falava é completamente diferente. Você fala assim, eu tô mentindo pra todo mundo. É, mas agora você tenta imaginar a renúncia. Então, a primeira renúncia que teve que ter. Quando eu comecei a conhecer essa parada, o vazio começou a ser preenchido. E eu não queria mais trocar isso por nada, mano. Porque eu vivi vazio da minha adolescência. Até a vida que eu escolhi, eu vivi vazio. Eu não sabia de relacionamento. Então, eu tinha um relacionamento frustrado com Deus. Eu comigo mesmo era zoado. Porque eu não gostava de mim. Não me aceitava. Me aceitava fazendo. Porque as pessoas, né? Acaba tendo eu como herói. Como se fosse uma verdade daquilo e tal. Te aplaudem. E aí, eu com o próximo, eu não consigo. Então, eu com um relacionamento totalmente quebrado com Deus, eu nunca vou me valorizar. Porque eu não sei o preço que foi pago. Não sei o valor que eu tenho sobre plano de salvação. Então, pra eu ter um relacionamento de novo com Deus. Pra eu ficar bem comigo. E entender que eu só consigo amar alguém se eu me amar. Porque você vai amar o próximo. Quando você se amar. Se você não se amar, você não ama ninguém. E geralmente as pessoas invertem isso. E eu amava o próximo sem me amar e me frustrava. Porque eu esperava de você a devolutiva. E isso frustrava. E aí, você imagina o turbilhão na cabeça quando isso vai colocando no lugar. Primeiro, relacionamento você e Deus. E aí, eu falo. Não, eu e Deus o bagulho tá louco. Ele não vai me aceitar nem ouvir falar, mano. Não, mas deixa eu te explicar. Não é assim. É isso, isso, isso. E aí, você vai começar a restabelecer uma intimidade de novo com Deus. Falar. Pai, eles estão falando que você tá me ouvindo. Deixa eu falar pra você. Esse bagulho aqui dói pra caramba, mano. Deixa eu te falar uma parada aqui. Ele diz, você vai me ouvir do jeito que eu falo. E aí, quando você dá essa parada e você para de perceber que você tá falando sozinho. Porque você sente. Porque a Bíblia diz isso. E aquilo que a Bíblia diz realmente acontece e revela em você. E aí, eu falo. Cara, você tá aqui, mano. Porque eu já senti presença do mal também. Então, em coisas em que a gente vivia. A mesma presença gostosa que é o que eu sinto aqui agora. Agora, a mesma forma que você sente isso, você sente uma parada ruim também. Então, se eu creio no mal, eu preciso acreditar. Só que esse bem nunca tinha se manifestado pra mim. E através desse tipo de curso, desse tipo de coisa, desse ensinamento que eu tive, eu ousei em falar como eu era. E quando você fala, pai, deixa eu falar pra você um barato. Isso aqui dói demais. Sabe o que que é? Meu pai, ele fez assim, ele fez assado. Olha, aquele mano, aconteceu isso e isso. Eu tô certo baseado naquilo que é meu, mas eu também me arrependimento. E aí entra a ideia que você falou. Quando foi o arrependimento? Quando eu falei com o pai, tive resposta e comecei a perceber que as coisas, elas não podem valer mais que as pessoas. E eu amava muito coisas e usava pessoas. Quando você permite que esse evangelho comece a entrar, eu comecei a olhar o mal que eu fiz, cara. Então, assim, relacionamentos. Eu tinha vários relacionamentos. Em toda cidade que eu ia, eu tinha alguém pra chamar de minha namorada, minha noiva e minha esposa. Isso foi muito horroroso. Quando eu descobri em que quando eu mexo com o sentimento do lado de lá, e aí doeu em mim, mesmo sabendo que aquilo foi no tempo e vai pro mar de esquecimento. Mas eu estraguei com a vida. Olha que louco. Ele acabou de entrar num ponto muito profundo acerca de arrependimento. Porque as pessoas começaram a associar remorso com arrependimento. Remorso, a pessoa sente a dor por causa daquilo que fez. Daí eu fiz aquilo lá, gerou um resultado ruim. E eu sinto remorso. Por que eu chamo de remorso isso? Porque a pessoa volta a fazer. Ou ela chama isso daí de arrependimento, mas nunca é. O arrependimento é quando ninguém... Você não viu ainda os frutos da sua atitude, mas você, pelo simples fato de saber que é errado, você já fala assim, eu fiz algo de fato errado que eu não deveria ter feito. Ainda que esse fruto nunca se manifeste, você já sente aquela dor do Espírito Santo corroendo o seu coração. É o que você acabou de relatar. Foi horroroso, porque ninguém tinha me cagotado sobre isso. Mas eu estou falando com um cara, se a Bíblia diz que ele está em todo lugar, e através do Espírito Santo, lá atrás ele era o Deus por nós, o Emmanuel veio e ficou com nós, e agora é o Espírito Santo que quer entrar. E se eu abrir ele está, ele está em mim, cara, ele sabe. E como é que eu vou mentir para um cara que sabe tudo? Então, na mesma sinceridade da oração no campo de futebol com 15 malucos, vamos pegar, então vamos, eu vou dirigir, você vai assim, você vai assado. E qual que é a oração? Pai nosso, Tai do Céu, santificado, seja o seu nome. Para fazer o mal, e eu dava o passinho para trás, porque eu sabia que Deus não estaria naquele barato, porque eu é uma mãe credida da minha casa. A mesma intensidade de saber que ele não compactuaria com aquilo, ia depender da nossa sorte, e aquilo dos braços, e a característica de quem nós era, e lá eu tinha temor, e agora você imagina rendido a ele, cara. E eu agora rendido a ele, falando com ele, falando assim, poxa, você sabe o tanto de grosa que eu fiz, cara. As atitudes, os relacionamentos, aquelas palavras. Então você começa aqui, primeiro com eles, orando com você, e daqui a pouco você começa a ter entendimento que você tem acesso a falar, e daqui a pouco você começa a falar, e aquilo vem como uma parada em que, mano, ninguém está aqui comigo, mas eu me arrependo muito. Mesmo que ninguém pegou para eu sentir remorso, mas o Senhor viu. O poder do Espírito Santo na gente é a coisa mais linda, né? Isso foi uma loucura de me incomodar tanto, que a primeira loucura da minha vida e a bifurcação, assim que eu digo, que é o primeiro passo, que é a renúncia, foi... E agora? Eu vou falar para o professor. Não, e isso que eu ia te perguntar aí, como... E para você falar para as pessoas que... Lá, para o pessoal do tráfico, tudo que você ia parar. Primeiro a gente chama os amigos de perto. Ó, não me envolve mais nada, estou indo com a família para a igreja. Aí você ouve de pessoas de bem perto. Ah, fica firmão, já passei por isso. Quando você ficar duro, você volta. Tipo outros, mais chegado. Ô, mano, admiro você, você é um cara de verdade. Se você está indo mesmo, é porque Deus tocou no seu coração, certo? E segue, mano, nós te admiram. Vai. E agora, o detentos? Como é que renuncia? Porque o CD do detentos, para mim, estava de boa. Cheguei no meu professor, falei para ele. Eu falei, professor, deixa eu falar para você uma coisa. Eu tenho uma lojinha ali. Ele, ô, Glória, que benção. Eu, não, 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 não. Você não está entendendo. A minha lojinha vende droga. E eu tenho uma que é minha ali e tal. Tenho outras arrendadas, umas coisas bem difíceis. Ele, meu irmão, pelo amor de Jesus, vamos orar. Isso não é de Deus. E aí me direcionou. Então você fecha, abaixa a porta ali, renuncia lá e tal. Professor, faça favor. Tem umas armas também que a gente investiu junto com o mano. E os caras, quando usam essas coisas, a mesma parte que vai para os caras que foram e voltam para as armas, nós dividimos porque é investimento e tal. Misericórdia, meu irmão. Vai na delegacia, devolve. Vai você na delegacia. Está louco, tio. Mas então desfaça disso. E foi muito difícil para mim. Nessa época, foi muito difícil abrir mão. Imagina. Porque aquilo ali não me mantinha só no ego. Mantinha financeiramente também. E era muito difícil. Foi muito difícil para mim entender. Só que, por outro lado, aquilo que preenchia ao mesmo tempo cobrava, mano. Não é cobrar de uma forma zoada. Mas é cobrar de uma forma, mano, você é livre. E é muito zoado. Quando você entende e é livre para tomar decisão. E quando você entende e é livre para tomar decisão, você não consegue tomar decisão errada. Não consegue mais pecar em paz. Essa é a liberdade do evangelho. A gente fala muito isso, né? Que quem conhece o evangelho jamais peca em paz. Nem lá, nem cá. Nem vive aqui se continua fazendo aquilo que Deus tem. Nem vive lá porque você sabe de uma parada que está preenchendo. E aí foi quando eu consegui renunciar. Renunciei a essa parada. E aí, o que estava na minha vida? Pingava. Pingava na minha vida show de rap. Só que minhas músicas. É tipo... Baseados em fatos reais. A ideia é forte, por exemplo. A ideia é forte. Conhece, né, Gu? Se liga, maluco, que a ideia é forte. Aí eu cantava assim. Só um pedaço para você ver. Se liga, maluco, a ideia é forte. É o hip hop. O vaso é ruim. E para quebrar tem que ser forte. Ó, um, dois, três. Favela tomar conta outra vez. Sistema, se prepare. Somos a bola da vez. Me trancou na cela fria de um presídio. Fui zoado, maltratado, espancado como um bicho. Ó isso aqui. Só que eu estou solto com o microfone na mão. Detentos do rap tomando um drink com o cão. Você imagina para cantar. E aí eu parava. Eu não vou fazer essa parte. E os palavrão. Não vou falar mais também. Só que o povo repetia, mano. Já tinha impregnado. Você imagina. Só que aí os professores chegavam em mim. E eu chegava e questionava. Eu falava, mano, a fita é o seguinte. É trampo. Sai do seu trampo que eu saio do meu. Você vai viver do quê? Ele, mano, mas é diferente. O meu trampo. Eu trabalho fazendo uma produção de uma coisa que no organizacional eu sou um cidadão comum. E ali não tem nada que efere as regras. Eu não estou incentivando ninguém a nada. Eu também não, mano. Nós é o rap. Nós é a revolução. Só que aqui dentro, aqui, tipo, mano. Como é que eu canto esse barato? Estou fazendo apologia ao crime. O barato é mil graus. Teve alguma música de vocês que foi impugnada pelo Ministério Público? Teve uma do Facção Central. De vocês não teve nenhuma? Teve algumas que depois, só que já tinham sido lançadas. Eles não tinham mais como fazer. Quando pegou aquela lei lá de arma, não sei na onde e tal. Aí do Facção Central foi bem nessa época. Porque era a época do Marcelo D2, que daí começaram a barrar algumas do Marcelo D2. Daí começaram a barrar uma série de músicas. As nossas passaram batidas. Passaram batidas. É, por ter sido lançada há muito tempo. Sim. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, e agora? Aí foi o estopim. Duas coisas chamam muita atenção. O professor Zica falando comigo. O professor Zica era o pastor. O pastor. Que eu chamo de professor porque ele nunca foi o meu pastor. Ele sempre foi o professor que direcionou. E aí fui direcionado para um outro lugar, onde o pastor, durante quase 16 anos, tirou os carrapichos. E aí, o que aconteceu no Detentos? Vamos lançar o Proibidão. Falei, mano, muito louco. Qual que é essas ideias? Eu é um empresário, distribuído pela Sony, contrato. Eu não era dono de mim, eu era um produto. Vocês sabem como funciona isso. Estou assinado lá, eu sou um produto daquela gravadora. E eu tinha o último trampo para devolver, para entregar. E aí você imagina, o Advance na mesa, tudo bonitinho, e a proposta. Advance é o salário adiantado de tantas cópias vendidas e distribuídas pela Sony. CD, DVD, essas paradas na época estavam no auge. E ele chegou e falou assim, a gente vai fazer o Proibidão, já tenho tudo aqui e tal. Os caras aprovaram, agora só falta você. Eu falei, bora, vamos ver. A capa do CD. Jesus Cristo de braços abertos e o colete à prova de bala. Eu falei, mano, não estou acreditando. Aí quando eu viro atrás, um coração furado de bala. Como se fosse o coração de Cristo furado de bala. Eu falei, mano, eu aqui agoniado. E aí as músicas, já tinha umas partes lá que eu ia colocar. Os olhos fecham no meio do fogo cruzado. Isso aqui é uma guerra e nós está preparado. Dá meus fuzios, meus coletes e a prova de Glock. SP, selva de pedra, sobrevive os fortes. Eu quero é a elite para sangrar e se desacreditar. Nós vai rasgar no AK. Dispenso cheque, doutor. Cadê os dólares? Só letra assim, pancada, porque no Rio de Janeiro estava a milhão. As ideias do funk proibidão. E os caras queriam lançar o Detentos com o rap proibidão, mano. E o Facção estava estourado nessa época também. E nessa época o Facção Central estava a milhão. Com as músicas Paz Tá Morta. Era Detentos do Rap, Facção Central e Racionais MCs. Na 105, naquela rádio rap e tal. Tocava demais e tal. Aí você imagina a minha situação, conhecendo a verdade. Tá aí de DJ1 também estava na mesma época, acho. Tá aí de... Ou estava um pouquinho antes ainda. Tá aí de estar a milhão naquele barato lá da televisão, lá de... Como é que era? Aí já tinha... Na cultura lá. Aí ele já tinha ido pra cultura. E foi uma época que o rap começou a ser uma voz, né? Não só pra quem era de quebrada, porque o rap... O auge do rap de 2002 a 2006... Claro que eu vejo o áudio falando em questão de mídia. Porque ele sempre se manteve. Desde quando surgiu, os de verdade sempre foi até hoje. E, poxa, nessa época foi a renúncia. Porque como é que eu vou lançar um CD desse? Aí eu falei pro empresário. Eu falei, mano... Me converti. E aí foi tirado de louco. A maior dificuldade foi que o empresário falou... Você é louco? Tá de brincadeira? Assina aqui. Eu falei, não, mano. Foi tipo o Rodolfo do Raimundos, né? Tipo assim... Um advance... A gente tá falando da época assim... Um advancezinho de 100... Um carrinho... Né? Outro carro, né? Porque... Ó, tem esse carro, tem essa parada... Os direitos autoral, a gente... Pá... E eu... Não, mano. Os caras... Você é louco do recorde. Pelo amor de Deus, o bagulho tá pronto, mano. Não tem nada a ver. Os caras tá entrando... E o empresário? Os caras tá entrando na sua mente, tá chapando. Eu falei, não é, mano. Esse bagulho aqui vai contra. Eu falei pros caras não me ligarem mais nada. Eu vou cantar uma coisa que eu não tô vivendo mais. Não existe essa parada. E agora? Eu não vou fazer parte do bagulho. Ele falou, ó, te pôr na cadeia. Quando ele falou, cadeia aí... Mó treta, irmão. Cadeira pra cima aí. Foi um rolo. E aí, infelizmente, cara, foi muito difícil. Porque aí eu saí e eles embargaram o meu nome por eu ser um produto. Então nem podia lançar nada. Nem lançou a parada. Da onde tava pingando o show, já também não pá com os caras. E aí, o que que vai fazer? E aí foi uma coisa que ainda fazer... E você saiu, então, daí tretado com todo mundo? Não, eu saí tretado só com o empresário. Ah, foi o empresário. A cadeira voou nele. Não, não é que... É quando eu falo cadeira voar. Ah, não. Porque eu já imaginei o cenário real, mano. Eu também já imaginei que você tinha quebrado a cabeça. Foi uma loucura, mano. De verdade, assim. E hoje tá tudo em paz. Aí até chegar nisso foi demorado. Mas o pessoal do... Pra hoje tá em paz. Aí os caras... O Rony... O Rony tava com os probleminhas dele. O Daniel Sansi fez esse CD junto com o Maurício DTS, que hoje é o time. E nessa época, se eu não saio, eu não consigo mudar. Então eles não lançaram o Detentos do Rap. Lançaram o Detentos DTS. E aí foi quando surgiu. Aí veio... Aí gravou com os caras fortes e tal. Muito louco. Só que aí agora eu encostado. Fui atrás dos meus patrocínios. Onde eu pegava um monte de sacola de roupas. Cara, mano. Eu não patrocino você. Eu patrocino o grupo. Se você não faz parte mais do grupo. Mas ó. Pega essa camiseta aí e tal, mano. Você é louco. E aí já sem dinheiro de droga véia. Indo no centro buscar roupa de busão. Aí vendo as coisas que eu não via. Os malandrões sentados e as veinhas de pé. Mano, isso foi uma loucura na minha mente. Foi um bombardeio na minha mente. Na época da transição. E você chegou a cair no esquecimento da galera. Tipo... Sim. O que era o Mano Recco agora era só mais um Mano. Agora, tipo assim. Cadê o Mano Recco? Os caras lançou sem o Recco. Dá onda da hora. Mas o Trump é louco. Porque o Daniel Sanci e tal. O Daniel Sanci foi o que... Desde o início tá também. Então, tipo assim. Foi simplesmente... Mano, acabou. Pra mim zerou. E agora? E agora a fita é o seguinte. Eu não quero trocar o que tá me preenchendo. E aí o professor senta e fala. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí... Aquela convicção. Aquele ritmo de regras que a rua tem. Então, por exemplo. Você vai ali no banheiro ali. No boi que a gente chama. Eu vou sair de lá sim. Pra você saber. A higiene tá paga. É nóis. Então... Ah, tem uma irmã ali e tal. Eu não vou ficar... Oi, minha irmã vem aqui. Eu não conheço. Existe um respeito. De lá pra cá, você tá dentro de uma cadeia, numa visita, no que você tá fazendo. É cara na parede pra visita do povo passar. Então, você vem em um ritmo a milhão. E esse ritmo pra desimpregnar em mim foi muito ruim. Porque aí você vai pra igreja e percebe que os caras da igreja não tem esse proceder. Que deveria ter, mano. Nossa, mano. E aí você imagina os confrontos na minha cabeça junto com aquilo que aparentemente no início parece que eu perdi. Isso tem me pego, mano. Você não vê uma renúncia no início. Você vê, eu tô perdendo. Isso tem me pego. Sabe qual que é? Vamos entrar até num ambiente real mesmo. Porque eu acho que o que foi usado antes do rap, hoje o podcast pode ser também. E a galera não tem entendido isso. Que isso daqui é uma voz pra muitos. Pras pessoas manifestarem aquilo que o reino deveria ser e não tem sido. Nós vemos em outras crenças a maneira de se portar completamente diferente do cristianismo. Hoje aceita qualquer coisa dentro da igreja e fala, ah, isso daí tá certo. Mas a gente tem um manual de vida. A única forma de se viver, a nossa única forma de vivência, a única forma de prática é através da palavra. A palavra é a nossa única de regra, de fé e prática. É um princípio básico do cristianismo. E nós temos visto milhares de deturpações dentro do evangelho. Você acabou de citar um negócio que você via no crime. E você começou a ver na igreja e falou, você acabou aqui, não tem dono. Porque você vê em outras crenças o respeito. Você vai chegar, você chega, vamos supor, aqui num terreiro. Mano, a mulher não vai entrar de minissaia não. Você entrar lá, todo mundo vai chamar atenção. Não vai ficar com o peito à mostra. Se tiver alguém que estiver ali em adultério, vai chegar e tá olhando pra irmã dentro do terreiro, você vai ver os caras tomar bronca. Agora você vê hoje adultério dentro da igreja. Porque nossa religião começou a ficar deturpada justamente por isso. Porque começou a aceitar tudo aquilo que o mundo tem oferecido. E, de repente, essa volta pras escrituras tem ressurgido, limpado, tirado os lobos do meio das ovelhas. Como que você tem enxergado isso? Porque essa rigorosidade que você vive, pra quem não sabe aqui, galera, ele vai até contar. Porque pode falar com mais propriedade que eu. Porque eu conheço de ouvir falar, de trocar ideia. Mas ele tem amizade de viver, de ter vivido isso. Um cara pra sair do crime, se ele entrou em uma facção, a única maneira é ele se convertendo. E ele se convertendo, a baliza não vai ser simplesmente ele falar que se converteu. Porque vai ter milhares de homens olhando o proceder dele. Se ele pisar fora, a vida dele custa. Uma das faltas hoje da igreja é justamente isso, a lealdade. Fala sobre isso, porque eu tenho certeza que... Eu costumo dizer assim, mano, lá na rua, se der mancada nessa vida, você não perde um dedo, você perde a vida. E aí quando as pessoas se convertem, não sei se você entende, a mesma intensidade lá, hoje eu vim com ela. Só que a hombridade eu não posso deixar no mundão. O proceder, né? Eu costumo dizer uma historinha que a minha esposa, se ela assistir, ela vai querer... Não, você não devia ter falado, você é doido. Mas a historinha que a gente sempre fala, que é o proceder do macaco. Qual que é o proceder do macaco pra ganhar a macaquinha? O proceder do macaco é o do macaco. Você acha que eu devo falar, gente? É, não sei o que você vai falar, não posso dizer se é deve ou não. É normal, mas é feio. É feio, mas é normal. Vou dizer assim, eu não falaria se fosse... Eu já falei isso em vários lugares, não falaria se fosse um barato totalmente desuado. Mas pro macaco ganhar a macaquinha, o que ele faz? Ele tem o proceder dele. Ele vai lá, ele dá uma olhadinha, ele dá uma coçada na cabeça, põe a mão no bumbum e cheira. E a macaquinha faz o quê? Se apaixona. Isso é proceder de quem? Sério, gente? É, o macaquinho faz assim mesmo. Sabia? O macaquinho faz assim pra macaquinha ficar feliz com ele. Coça o bumbum, cheira a mão, a macaquinha vai lá e, meu Deus, é esse que eu quero. Isso é proceder de quem? Isso é proceder de macaco. Não é o proceder do ser humano, mano. E a gente sempre fala pros caras, mano, para com esse proceder de macaco, tio. Pelo amor de Deus, mano, você tá dentro de uma igreja. Ou, eu não cobro nem só, cadê os abraços que me ofereceram? Não cobro isso aí. Mas eu cobro assim, o proceder de hombridade que tem lá fora, por que aqui dentro não se tem? A questão de, uma parte de coisa, mano, horário, tá ligado? Essa questão de você tá com a sua esposa ali de boa e, tipo assim, tá vendo um malandrão posado. E aí o malandrão pega, vai ter oportunidade, você vai ver, é o obreiro da igreja, mano. E, tipo, a gente olha essas paradas e fala, mano, como é que faz? Existe algum ministério do capuz que a gente possa jogar a manta, quebrar só um osso e deixar isso aí pra lá? Qual que é? Tem alguma coisa, professor? Porque esse tipo de proceder a gente vê dentro da igreja. E aí é onde eu cheguei falando, né? Sobre aquilo que todo sistema tem, os bons e os maus. E, infelizmente, a igreja, mano, aonde não deveria se ter, eu não sei se é mais divulgado os maus ou se tem mais os maus, mas tem muito cara com falta de proceder. Mas é porque é o ser humano, né, gente? O ser humano, ele é caído. Mas essa é a realidade. Então, mas o ser humano, pós a conversão, ele vai se tornar, ele vai continuar a mesma coisa? Não, ele nunca foi convertido. Você também pensa assim. Primeiro João 3, versículo 6. Aqueles que estão, mas permanecem continuamente no pecado, nunca viu e nem conheceu. Agora, a responsabilidade de pôr no altar uns caras desses é mil graus. Mas essa... Pode falar, pode falar. É que muitas vezes a gente não sabe a vida que quem está em cima do altar está levando, né? As pessoas, às vezes, fazem as coisas tão escondidas que a gente olha e fala assim, nossa, é esse daí, prega a palavra, muito bem, fala tudo bem. E você não está 24 horas com a pessoa que está lá. Então, às vezes, ela está fazendo coisas que você nem imagina. Nem imagina. É, o perdão cabe a todos, né? Mas a correção também. Então, uma das marcas da igreja verdadeira é justamente essa, né? A disciplina. Então, isso já se perdeu. E é muito importante a gente ressaltar isso, porque algumas pessoas não vão para a igreja e falam assim, eu vou lá, tem um monte de safado. E a gente não negue que a igreja tem um monte de safado. Você pode vir que você vai ser bem recebido. Mais um safado, mais um mentiroso, mais um hipócrita, mais que vai ser transformado pelo Espírito Santo. A gente vai abraçar. Se tiver que olhar para alguém, olha para alguém que teve transformação. A hora que você fala isso, a pessoa que está ouvindo deve ter o mesmo sentimento quando o cara falou que você era um cara morto. Quando você olha assim, seja bem-vindo, você vai ser mais um safado. A pessoa deve pensar assim, eu? Eu, particularmente, falo, mano, se você é tão verdade assim que você está fazendo fora, vem ajudar nós, porque olha para mim. Olha para mim e você vai ver verdade. Então, vem que você vai ser mais um verdade. Se tem dois verdade e outro pá, o que é pior? O negrão nosso amigo falou. O que é pior? O silêncio de quem está certo, o grito de quem está errado, mentiroso, até umas horas mais gritando, falando uma par de coisa, ou você que está certo, calado? É a frase bem conhecida, né? O que mais me espanta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. E hoje os bons têm se calado e dizem, ah, deixa. Deixa. Não é? Mas aí é o que eu te falo. Por eu dar a vida lá fora, aqui dentro eu estou dando a vida também. Não tem esse bagulho. Se nós de escola, não tem conversa. Vamos sentar numa mesa, lugar seguro, mesa, sentado, com responsabilidade, pelo amor de Jesus, meu mano. Onde é que você quer chegar com esse proceder? Aí eu entro com aquelas ideias. Que proceder de macaca é esse, mano? O macaquinho pode agir assim, mas você não, não. Você conhece a palavra, né? O que é isso aí? O que está acontecendo? Eu não estou falando com um novo convertido. Estou falando com um cara que está há 15. É verdade. Nesses erros aí, pega madeira, o que nós faz? Vamos desenrolar e diz, é vergonhoso para você estar andando com nós, que é verdade, está vivendo uma fita dessa. E tem que ser cobrado. É. Eu acho que quem, por que Deus visita, através do Espírito Santo, casa de recuperação, as cadeias e pá? Porque vai ter gente que vai faltar, igual eu faltei, nas escolas de ética. Porque se não, se foi na escola de ética, estou dizendo aqui bem a grosso modo, não vai ter coragem de fazer o que nós faz e nem ir onde a gente vai. E é por isso que eu acredito que o Espírito Santo visita as casas de recuperação, as cadeias e converte gente de lá. Porque nós vamos fazer coisas que outras pessoas vão alcançar em um outro nicho. Nós é outro povo. Olha, se for mais ou menos, nós não aguentamos. Agora, isso que você falou é muito real. A intensidade que você vivia lá, você vive aqui, com Jesus. E que maravilha, né? Porque é esse tipo de intensidade mesmo que muitas pessoas estão precisando, né? E precisam ver e você ser um exemplo. Existe alguém que estava com você no tráfico, que se converteu vendo a sua conversão? Assim, quando eu renunciei, que foi a fala do pastor, só para eu seguir a linha de raciocínio, a gente vai chegar nisso para você entender. Quando eu renunciei a fala do pastor, que eu tive que renunciar ao detento, porque é esquisito eu falar da renúncia do detento sem falar que hoje é uma outra fita. Então, para chegar no hoje detento, para não parecer que foi só bagulho zoado, quando o professor chegou em mim e falou assim, estava pingando só show. Ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém chegar para você e pedir sua noiva emprestada, eu falo, ô professor, faz isso aí, não, mano. Essas ideias aí é mil graus, como é que vai pedir minha noiva emprestada? Não cabe nem eu perguntar outra coisa para você, mano. Não vou nem perguntar para que vai pedir a noiva emprestada, para com essas ideias, você está louco. Não, eu quero saber. Sentado em uma mesa, quietinho, eu de um lado, ele do outro. Fala, não, eu quero saber. Me responde. Se alguém chegar para você e pedir sua noiva emprestada. Falo, mano, se chegaram as ideias dessas, mano, Deus me livre, mano. Eu não sei nem o que eu faço, mas certamente esquartejaria a pessoa, espalharia na quebrada e falaria por que ele morreu. Isso não se faz. Ele, ah, entendi. Eu só queria saber o seu sentimento. Falei, mas isso não se faz. Nem se pergunta, professor. Isso aí é proceder que não devia nem estar falando. Ele, não, não, eu só quero saber como você acha que o seu noivo se sente, você como noiva dele, indo para o mundo, fazendo o que tem que fazer, toma um banho de manhã e como se você voltasse, como se nada tivesse acontecido. Falei, caramba, mano, pensando desse lado aí, acerca do detento, porque sempre eu falava que era trampo. E ele falava, não dá para você ser emprestado para o mundo, falar o que o mundo quer que você fale e depois você volta, paga uma ducha e já era. Você é a noiva de Cristo, cara. É diferente, eu, mano, mas você não precisava desse exemplo, podia ter dado outro exemplo. Mas, na moral, esse bagulho é mil graus mesmo. E aí começou o quê? O Espírito Santo acusar mesmo, assim. Todo show que eu ia, eu era acusado mesmo pelo Espírito Santo. Era como se ele estivesse avisando, eu vou meter marcha. Eu sei como é. Por quê? Porque eu cantava aquele bagulho. E era mil graus e eu não tinha discurso ainda para poder falar e usar aquilo como evangelismo. Eu estava vindo, não existe o vai sem vim. Não existe, o ídio não é para todos. O ídio é para quem já veio e se transformou, para quem é de verdade. E eu não era de verdade. Então, tive que renunciar também àquilo que me dava. E aí eu fiquei duro. Aí duro, não casei porque eu quis pôr minha vida no altar para cantar rap na igreja. Eu casei porque eu amava mesmo e sabia o mal que eu estava fazendo para a minha esposa. Então, aí você casa, aí as casas que você tinha você vai perdendo, paga ali para não ficar preso, paga lá não sei o quê para não estar envolvido mais em nada, desfaz uma coisinha ali. O carro que tem vai preso também. O show, o último show que eu fui fazer, os caras roubaram até minhas roupas do patrocínio. E aí você imagina, duro, sem dinheiro, morando em dois cômodos, chovia mais dentro do que fora. E aí com a minha esposa, que logo depois do casamento fizemos um neném lindo, uma nenenzinha chique e agora sem nada. Duro. E sabendo onde você podia ter tudo. E aí é que está a loucura. E aí você imagina, só que agora com a metanoia estabelecida. Porque o trâmite, assim, eu conto minha vida de 20 anos, só que 3 anos foi quebrando calçada ainda do jeito que a gente queria, do jeito que tem que ser, do jeito que é, porque eu fiz teologia, me pôs o pé no chão, mas me deixou muito conhecimento, sem graça nenhuma. E aí tudo batia de frente, tem que me aceitar como é, mas a Bíblia não fala isso, olha quem está pregando. 3 anos quebrando calçada. Até que houve a metanoia mesmo de verdade, o íntimo com Deus e tal. Sexta básica a igreja sempre me deu durante 3 anos, quebrando calçada. Roupa dos meus filhos, tudo do bazar com a gola véia assim. A botinha da minha filha, ela pulava, pulava lá na frente dançando na hora do louvor. A botinha ficava no chão que não era dela, era de um pezinho maior. E um veneno terrível, sem nada. E aí entra um pastor, né mano? Pastorzão pega, me abraça, cuida. E aí dá 30 para comprar uma pizza, que todo mundo está indo comprar uma pizza. Eu pego os 30, compro só salsicha para o resto da semana. Para a gente poder comer uma misturinha ali, para não ser arroz, feijão e salada de feijão. Tá ligado? Dá cesta que não vem mistura, tá ligado? Então foi uma dificuldade. A minha filha quando nasceu, ela apontava assim, bebezinha, para onde tinham as bolachas. E eu não tinha dinheiro para dar o que ela queria. Ela apontava, porque lá a gente guardava a bolacha e quando ela queria ela... Então assim, um veneno. E assim, eu gritava dentro de mim assim, cara, eu sei quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer. E todas as vezes que eu pensava, aí vinha o Espírito Santo e falava, você não é mais esse. Você está, mas não é mais. Você é daqui, você está aqui, mas você não é daqui. Vontade de, sabe, de... Uma dificuldade muito grande pela necessidade da família. Então foi três anos assim, cara. E lá na igreja, a Amor e Fé, onde o pastor me acolheu e durante 15 anos me ensinou muito, até que me consagrasse e eu me tornasse pastor, ele... Toda ceia era dia de pegar as cestas básicas. E toda santa ceia, as famílias que pegavam a cesta básica, ia lá pra frente. E aí pegava a cesta e as pessoas oravam pra que acabasse. Durante três anos, parecia que não ia acabar nunca. E estava lá eu e minha família pegando a cesta, chorando pra caramba, porque eu olhava e ia aí, você acha que eu sou um rato? O que você está pensando de mim? E tal, quer que eu volto pra trás, né? E chorava, cara. Você gritava chorando e isso daí orando a Deus? Meu Deus, mano, era terrível. Porque eu sei o que é... A potência que era. Meus amigos, conforme você falou, chegava e falava. Tem um amigo meu, que hoje anda comigo, meu irmão. Ele chegou em mim e falou, ô, bro, pega aqui um dinheiro, constrói um bagulho pra você e a sua família ficarem de boa, você paga como você puder, jão. Você não é parasita. E aí eu olhei pra ele, né? Eu falei, ô, meu mano, mas aí depois como é que eu vou falar que Deus mudou minha vida? Eu vou falar que você que mudou minha vida, tio. Fica tranquilo, vai melhorar. Fica tranquilo. Nossa. Fica de boa, mano. Mano, você não é parasita, está passando uma venena aí. Pega aqui um dinheiro, levanta a sua goma, faz pelo menos pra onde você ficar, faz uns dois quartos, faz de aluguel e pá, você vai me pagando. Eu não, mano. Fica tranquilo. Porque senão você vai falar que você mudou minha vida, mas Deus vai mudar. Fica tranquilo que vai chegar. Nossa. Ele já prometeu. E aí três anos nessa fita, você é louco. E a parada é aquilo que diz em Jó 31, 14, né? Que fé. O que falarei quando Deus me confrontar? O que falarei quando Ele me chamar para prestar contas? A parada é essa, né? Foi muito difícil. Como que vai se justificar diante do injustificável, né? E as piadinhas, né? Na igreja também. Nossa. Quando você saiu da sua casa, eu sabia que você ia vir pra igreja. Eu moro sete, quatorze quilômetros da igreja. Como é que você sabe? Deus te revelou? Não, eu ouvi o barulho do Fusca. Que eu troquei minha moto no Fusquinha, porque a minha esposa grávida não ia dar pra... E aí eu peguei, troquei, peguei um Fusca. Primeira coisa... Hoje eu tenho um Fusca, tá ali. Eu tô até preocupado, irmão. Deixei no meio da rua ali. Deus, segura ali. Mas na época... Meu Deus do céu, mano. Primeira coisa que quebrou no Fusquinha que eu tinha? Escapamento. E o fedozão de gasolina e tal. Nossa, comprou onde esse perfume? Dá um abraço aqui, varão. No posto BR. Nossa, se eu soubesse... Tô com vontade de abrir na dentada, assim, sabe? A vida que tinha e tal. E aí ali foi Deus me tratando. Eu vejo hoje, só que é muito difícil. Hoje é legal porque testemunha. Mas a trajetória disso aí, ver a família crescer, ver a família sofrer, ver a gola dos moleque frouxa, tá ligado? Ver a menininha querendo e não ter, ver a esposa com um vestidinho só da reunião e do culto. Mano, foi muito difícil. Os patrocinadores falaram, não te patrocine. Eu patrocinava o grupo, mano. Os malandrões na rua. Nunca foram nada. O malandrão na rua fazendo necessidade aí, as famílias subindo pra ir pro trampo trabalhar e os malandrões fazendo necessidade na rua zoar. Mano, roubando um bujão de gás na quebrada. Imagina tudo isso aí. E aí nessa época você não cantava? Você não fazia rap? Não dá. O detentos eu renunciei. Não, mas aí sozinho, assim, nessa época que você tava na igreja conhecendo mais Jesus, não... Ah, você não podia por causa do... A Sony embargou o meu nome. Sim, não podia. E como que isso se desfez pra você poder voltar a cantar? Aí depois de uma cota eu saí da minha quebrada porque não dava pra ficar lá. Não consigo mudar no mesmo ambiente. Não existe. Então eu ouço, penso, me emociono e faço. Então eu ouço o quê no convívio que eu tava? Ô, roubaram a moto. Liga o ré, conhece todo mundo. Ô, mano, você viu o que fizeram com não sei quem? Ô, meu, pelo amor de Deus, os caras roubando um bujão de gás na quebrada. Quando você tava, não era muita coisa. Mas então a gente mudou. Saí de lá da casa da minha mãe, fui morar lá no Imbu. Fiz uns pião lá nas quebradas, depois fui lá no Imbu. Foi os sete anos de transformação. Ali é onde eu continuei os estudos. Ali foi onde o pastor trouxe pra perto. Começou a me ajudar com outras coisas. Montou um estúdio pra mim pra mexer com música. Na minha transformação, a princípio eu fiquei tão chapado, tão doido, que eu tirei boneve, dei minhas coisas. Não queria mais saber disso achando que não pá. E aí o professor, de novo, falou, meu, mano, você é sal. Você não pode salgar muito. Mas sem sal também não é nada. Mas temperadinho dá nada. Onde que tá o pecado de usar uma bombeta, uma barreta? Onde tá o pecado de fazer um rap agora baseado no que você tá vivendo? E aí foi quando surgiu a primeira letra. Mano, isso daí é muito louco. Porque daí, lógico, né? Deus tem maneiras e maneiras de trabalhar. Eu ia te perguntar justamente isso. E você já veio na mesma ideia. Porque a crise de identidade, né? A crise de identidade que dá quando o Espírito Santo nos convence de quem nós somos de fato. Como que foi essa parada? Você chegou e falou assim, ó, eu não sou mais isso. Eu não sou mais isso. Isso daqui era um personagem, mano. Eu nasci filho. Antes de eu nascer ele já tinha me escolhido. Quando tudo ainda era trevas, ele já tinha me amado. Daí você começou a enxergar isso. Como que foi esse processo? Porque muitas pessoas vivem isso. Eles não conseguem enxergar. Porque hoje a religião começou a colocar, mano, se é isso, você não vai poder fazer. Enquanto o Martinho Lutero chegou um cara indagando acerca dele. E aí, mano, virei crente agora. Eu sou sapateiro. E o Martinho Lutero fala assim, ó, então faça o melhor sapato que você puder. Venda pelo melhor preço que você puder. Como foi conseguir entender isso? Porque eu creio que você tenha passado esse momento. E você fala assim, mano, não sou mais um cantor. Nem quero ser conhecido assim, mano. Eu prefiro ficar aqui no meu fuquê, tá dormindo, tendo um travesseiro em casa. Conta um pouco disso. Meu, primeiro a renúncia assim, quando desimprignou a necessidade, foi quando eu acostumei a fazer a mesma oração. Deus, eu sei que eu posso sair e fazer o que eu quiser. Mas eu também sei que se amanhã eu acordar, você pode mudar totalmente a minha vida. Durante uns dois anos e meio, essa oração à noite. Então eu entendi. Falei, nada que ia acontecer. Então eu fui deixando minha brabeza no altar. Tinha um culto. Aí eu fiz o protocolo, né? A igreja lá, ela tinha esse protocolo e eu vim acreditando nessa parada. De, olha, agora vai lá, seja o porteiro, depois seja esse, seja aquele, seja aquele. Não se movia nos cinco ministérios no sentido. Você é, então se manifeste como. Como a igreja te reconhece, então seja. Eles acreditavam nessa parada, nessa carreira ministerial. Então foi muito ruim pra mim. Foi muito bom e muito ruim. Porque eu vim, eu lia aqui e fazia aqui. Eu falava, mas não é isso. Mas pra ter o que eu quero, então tem que fazer. Então eu faço porque eu me submeto por eu estar. Me cuidaram, me zelaram. Então eu respeito e me submeto pra estar. E vai ser muito bom. Nessa transição, nessa transição foi a dificuldade. Que aí eu parei de lutar querendo meus bagulhos. Exigi direito. E comecei a ser intencional. Falei, então se for no veneno pra ser o que eu sou e ele me prometeu que vai fazer. Não importa o tempo, eu sei que vai chegar. Porque o Deus não é um Deus que vai mentir. E hoje eu estou vivendo e eu sinto. Então as minhas orações, as orações daquelas que eram três minutinhos. Às vezes eu passava horas falando com Deus acerca de coisas em que ele falava comigo. E uma coisa que eu nunca quis trocar. É aquilo que vem aqui no pé da orelha. Eu falo pé da orelha em forma de falar porque é uma coisa que é inexplicável. Você sente, faz e você vê que era ele. Você pensa, faz e você vê que era ele. E muitas vezes ele se manifesta aqui no pé da orelha e fala. Não, 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 não. Vai por aqui. E esse barato eu não queria trocar. O vazio foi preenchido. Eu não queria trocar. Então ali eu falei, então isso aqui é o suficiente. E aí eu comecei a falar assim, ó. Eu preciso empatar o tempo que eu fiz de coisas que eu fiz erradas. Então até empatar eu estou devendo. Então eu já entendi Deus. A remissão. Você conhece bem o que é remissão, né? Remir o tempo, né? Se a ideia é essa, se é isso que eu tenho que passar e é você e tudo coopera para o bem, eu tenho certeza do que eu sinto. Eu amo. E se você não é mentiroso, então isso aqui vai cooperar para o meu bem. Não sei quando, não sei. Mas aí me forja um homem que eu sou hoje. Mas na época, que loucura, tio. E agora o time que tem que passar. E aí eu parei. Entrei naquelas ideias. O que está morto não pode morrer. Eu estou morto, então também não vai me ofender. A brabeza nos trânsitos, nos baratos, os meninos novos chegando, loucura falado, proceder de dentro da igreja que não tinha, não é todos, mas alguns não tinha, para não quebrar um osso de ninguém, para não pegar a madeira e quebrar nas costas igual nós fazíamos com os caras que ficavam dando trabalho na quebrada. É a mesma coisa, mano. A oração foi muito difícil. E aí eu parei. E aí uma oração no altar. Está só eu, como obreiro, a igreja é cheia e o pastor me fala, você que quer deixar uma coisa no altar, vem e deixa. Eu falei, Deus queimou num coraçãozão assim. Eu falei, mano, eu queria deixar minha brabeza. E eu negociando, não dá para deixar aqui mesmo, não? Eu deixo aqui minha brabeza. Eu não vou lá, só tem eu. Ele está chamando um monte de gente, só tem eu. A igreja está cheia. Do nada, irmão. Falei, quer saber do barato? Fui lá. Ajoelhei, falei, pai, hoje eu quero deixar aqui a minha brabeza, o meu eu, as minhas vontades. Você falou que a minha justiça fede fedosão de imundícia, então não quero, mas também faz do seu jeito. Eu estou abrindo mão. O que você quiser, eu quero e vamos. Ajoelhei lá. Quando eu levantei, todas as vezes que eu fui impactado pela presença de Deus, quando eu levantei, eu levantei de uma forma diferente. Foi muito louco. Quando eu levantei, eu falei, cara, vai ficar lá. Mas isso que é glorioso, né? Porque a gente vê hoje muito cair, mas pouco levantar, né? Hoje a gente vê uma pá de nego caindo e continuando igual. Rudupiou, rudupiou, caiu. Agora vai parar de mentir. Levantou a primeira coisa que fez, mentiu. Então você é menino. Foi meninice. E nós não temos... Por isso que eu falo para você, quem faltou na aula de ética, no meu caso, eu não tenho problema de falar, meninice, isso foi carne pura. Demônio nós expulsa, espiritual nós trata, cuida, zela, emocional a gente faz uma terapia, você vai alcançar. Mas carne e véia, safadeza, isso não sai, você precisa mudar. E nós que veio disso, não tem problema de falar. E as pessoas têm muita mania de colocar tudo na conta do demônio, né? Porque qualquer coisa é o demônio, porque é mais fácil expulsar do que tratar caráter, né? Você já expulsou uns demônios? Ah, mas aconteceu várias vezes já. Tem lugares que a gente vai... Não é a manifestação de que agora espirrou, tá, é demônio, vem cá. Não é assim. Eu não acredito nessa manifestação. A manifestação demoníaca, você sabe que é demoníaca, mas tem muita meninice nesse meio. Tem, né? Aí você dá uns... Faltar na ética por isso, você dá uns tapão. Senhor, em nome de si, fala ai. Não é assim. A maioria falou ai, né? É, a maioria. Aí você vai no pé da orelha e fala, para de safadeza. Mas o demônio hoje começa a pregar e tá com duas mulheres. O demônio hoje se manifesta de jeito diferente, né? Terrível. Vai lá, tá pregando em cima do público, tá com duas mulheres. E tem aquilo, né? Não vamos envergonhar ou tirar. Vamos deixar dentro que ele se manifesta de dentro pra fora e decepciona vários que estão em volta e arrastam a multidão pra fora. É isso. Muito ligeiro esse satanás vai fedido. É. E a sua mulher hoje, então, tá também com você firme e forte. Ah, hoje, mano, ela é a base, né? Ela foi a que... Sabe aquela... Ela te conheceu nessa época? Nós era atrapalhado, nós dois. Ah, vocês dois nessa época. Ela também fazia parte, fez alguma parte assim ou não? Ela, tipo, eu conhecia um mano que, inclusive, trabalhava das mesmas coisas que eu, atrapalhado. E ele falou, mano, eu conheci uma mina que você vai gostar e eu falei dela pra você. E eu tava nessas ideias de estúdio e tal. Aí fui lá e ela me ligou, né? Tinha um Vesper na época, ela me ligou. Tinha o quê? Um Vesper. Aquele telefone portátil que andava pra lá e pra cá. Os primeirão que saiu. Ah, tô ligado, lembrei. Aí ele ligou do orelhão, falei, não, tô indo aí, vou te conhecer e tal. Meu amigo falou que você é bonitona, tô querendo te ver. Aí fui, eu falei, eu tô de Fusca, hein? E eu não tava, né? Eu já tinha... Aí encostei pertinho, baixei o vidro, o cheirão entrou dentro do carro. Falei, nossa, mano, que gatona. Aí fui lá, prazer te quero, esperando que ela ia falar, sou tua. E ela, não, não é assim, não é assim. Legal que você é assim, da hora de te conhecer, mas não é desse jeito. Mas você já tava na benção aí ou ainda não? Nada, já tava apanhado. Aí tava... E ela já era? Ah, ela também era. Você não tava ainda, não tinha feito teologia a nada, você tava ainda no mundo. Tava doido. Tá? Doido, tá. Isso, aí o que que acontece? O relacionamento pra tornar amor, né? A gente se conhece, se relaciona, gera um certo respeito. Aí a gente passa a amar, a gente ama quem a gente conhece. E aí tem um relacionamento. E aí no relacionamento você descobre os baratos mil graus. É no andar da caminhada que você descobre. Aí você descobre uma parte de coisa. Cheguei lá no orelhão, ela tava daquele jeito. Na outra semana eu fui lá ver ela, chamei na casa. Aí sai uma mina lá, eu falei, ué, chama sua irmã aí. Oxe, sou eu. Eu falei, ué, cadê o bagulho daqui? O que que tá acontecendo? O cocão na cabeça. Ela, ósse, que ela vai ficar biruta pela historinha do macaquinho que eu falei. E também por isso. Então, não sei se é dinheiro, tá brincando, fica à vontade. Mas aí, relacionamento. Pra gerar o que tem que gerar pra se manter até hoje, por exemplo. Aí a gente descobre, o que que a mãe dela trabalha do que? Polícia. Olha que sorte que eu tive. Meu Deus. Imagina a luta. A luta que foi, tipo... A mãe dela te aceitava? Não, de jeito nenhum. E a gente, eu comendo bolinho na casa, a mãe dela falando. Eu lá criei, lavando o louço e falando aqui pro ar, né? Eu lá criei minha filha, dei curso, fiz tudo pra dar pra vagabundo, velho, não sei o quê. E eu comendo o bolo, tomando um loitinho, falando, não sei se defunto casa, se não casar comigo, vai casar com quem? Não é mesmo, nega? Falando pra ela assim. Ela é aquelas tretas, velho. Eu sei muito bem quem esse cara é, Aninha. Você é... Falando pra minha esposa, né? A Kelly, Ana Kelly. E ela chama de Aninha. Aninha, pelo amor de Deus, olha isso aí. É isso que você quer pra sua vida. Aí ela ficava toda envergonhada e tal. Eu, não liga não, fica tranquila e tal. Daqui a pouco ela dá uma descansada e a gente... Aí parei de conviver e tal. Foi muito difícil, cara. Muito difícil. Hoje... Hoje vocês estão bem. Hoje é meu amor da minha vida, minha sogra. Né? Bem longe de mim. Não, tô brincando. A minha sogra é da hora. Eu gosto demais dela. Quando eu casei, eu olhei... Primeira fala quando eu vi minha esposa que eu achava que ela não ia. Pela vivência, né? Ele demorou pra caramba o dia de beleza e tal. E aí quando ela... Quando abriu a porta, eu olhei, me empolguei. Fui lá no pé da orelha da minha sogra. Falei, falei, quer casar com a sua filha? E aí fui pro meu lugarzinho. Ela foi atrás de mim e falou, mas hoje você é gente, né? Sempre esse papo legal entre nós. Mas hoje, depois de estruturado, depois de... A minha sogra mandou minha esposa, na época de namorada, pra fora. Lá com o pai dela, lá nos interiores da vida. Pra ver se afastava de você. Pra ver se afastava, porque eu judiava, né? Quando eu falo judiar, eu não tinha... Eu sem Deus, eu não tinha um relacionamento bom comigo pra amar ninguém. Não, homem morto só faz... Onde causa... Eu só fiz isso aí. Então, ela descobriu um monte de namoradinha que tinha e tal. Só que ali eu gostei demais dela. Ali eu já amava muito. E aí quando eu conheço a verdade, a primeira coisa que eu fiz é estabelecer um relacionamento de verdade com alguém que eu amo. Agora, primeiro, arrependimento. Depois uma boa conversa. E aí essa transição... Cada palavra que o pastor falava, meu... Ele falava da esposa dele, eu falava... Mano, mano, olha a porcaria que eu fiz. Olha quem eu sou, né? Olha quem eu sou. Cara, o que que eu fiz? Eu preciso retomar e tal. E quando a gente retomou, nossa, eu falei... Se você voltar, nós casa. Ela olhou no telefone e falou... Eu não acredito em você. Eu falei, então não volto. Se você não quiser casar, não volto. Voltou, nós casa. Tô na igreja, tô firmando. Mas e aí? Ficou em santidade? Quando voltou, qual foi? Não, eu fiquei de banco depois. Eu fui de banco durante a vida. Aí fiquei... Não rolou. Pra nós não rolou isso aí. Quando casamos, aí do casório até um determinado período, eu fiquei quietinho de banco. Aí o Alpiste foi lá cantar na igreja, eu não cantei rap, fiquei agoniado. Não podia subir. Porque era muito louco, porque eu vivia duro, passava mal veneno. Mas quando eu pegava o microfone e ministrava, mano, até o pastor me levou... Eu fui indicado ao Prêmio Rutus, no Rio de Janeiro. Ele falou, vou te dar um presente. Vamos lá, vou te levar lá. Eu falei, mano... Busão é a maior coisa. Não, não, vou te levar de avião. Eu falei, então, demorou, vai ser legal. E ele me levou, mas na verdade, pra trocar umas ideias comigo. Ele falou, Reco, você é sentado na areia de Copacabana, olhando pro mar. Aí o meu bispo olhou pra mim e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você traz sua esposa? Eu falei, não, bispão. Principalmente agora, depois de casado, tô na benção. Eu não tô mentindo pra você, não. Eu falaria a verdade pra você. Eu tô de boa, tô na luta mesmo. Ele, cara... Porque quando você abre a boca, mano... É diferente, mas por que Deus não quer transformar? Por que Deus não faz? Por que Deus tá demorando alguma coisa errada nisso aí? E sentado, trocando ideia ou não, mano? Eu respeito a minha esposa e tal. E aí me explicou sobre a questão de primícias, de dízimos, ofertas, no sentido livre, né? Me explicando sobre não é ter que fazer, mas é sentir e querer muito fazer pra que Deus se manifeste de uma forma diferente e tal. E aí, naquela conversa que a gente teve, foi totalmente diferente. É ali que Deus começou a abrir outros horizontes, outros entendimentos que eu não tinha. Pra que agora Ele comece a trabalhar também na minha vida, não só espiritual, mas agora a questão financeira mesmo. A questão ali, eu e a esposa, como que tratava, como é que funciona. E foi mil graus o nosso papo. Eu falei, mano, nem meu pai trocou essas ideias comigo, de como tem que ser, de como é que vai fazer e pá. E ele, não, mas tem que ser dessa forma. Você tem que honrar, tem que ser o vaso mais frágil. Tem que, mano, e o bruto, louco. A rua falava pra nós, se ela falar oi pros outros, quando o bagulho ia ficar louco. Sabe essas regras de malandrão mesmo? Eu tinha tudo isso aí ciumento até umas horas. Eu falava, cara, então quer dizer que eu casei com uma mina que não vale nada. Esse é o meu pensamento. Hoje eu pego os caras pra louco e falo, nossa, como é que você casou com essa mina aí? Isso aí é uma sem vergonha, né? Os caras estão loucos. Eu falo, não, a mina não pode entrar ali num lugar que está todo mundo ali. Ela vai lavar uma louça só porque tem dois caras lá e ela vai ficar com os caras? Larga essa mina que é sem vergonha. Você casou com uma mina safada demais. Que eram os pensamentos que eu tinha sobre esse tipo de coisa. Mas não é sobre o que ela é. É sobre o que eu sempre fui. Não é a respeito dela, é a respeito de mim. Eu acho que todo mundo mente porque eu sou mentiroso. Todo mundo é promíscuo porque eu sou promíscuo. Geralmente é isso. E é muito louco porque... A gente só reconhece aquilo que nós temos, né? Aquilo que deu certo pra mim, hoje eu uso aqui. Tá ligado? E aí ela é aquele elástico que esticou, esticou, esticou. E tipo, quando eu ia estourar, eu falo, não. E aí Deus trouxe nós pra perto. Hoje a gente, né, somos seminaristas. A gente tem um seminário chamado Resgatando Valores sobre casais. Sobre tudo. Sobre a ordem cronológica da Bíblia. Sobre entender que você não vai lutar contra o inimigo se você não souber quem é ele. Então você entende o inimigo pra entender a cobra no Éden. Pra entender a queda do homem. Pra entender o que perdemos na queda. Pra entender as alianças. Pra entender os profetas profetizando uma boa notícia pra nós que estavam presos, condenados à morte. Pra entender que a boa notícia não é uma coisa, mas é um alguém. E esse alguém é aquele que tira o pecado do mundo. E aí você entende ele, entende a história da igreja, blá, 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 blá. E aí hoje é os pés no chão. Então hoje somos o que somos, né? Filhos de Deus. Hoje se manifestamos como isso e tal. Mas até chegar nisso, que essa mulher sofreu. E aí hoje a minha sogrinha, meu Deus do céu. Hoje é meu amor. Ela é crente? Crente, tá bem. A minha sogra, ela sofreu muito tempo com essa questão do alcoolismo, né? Então assim, ela foi até morar na rua, assim. Tipo, ficar perdida na rua. Não é morar na rua. Tem casa, mas ficar perdida na rua. E a nossa luta foi muito grande, muito intensa. Mesmo dentro da polícia? Ela foi afastada da polícia. Mas olha que louco. Isso daí é muito bom, né? Citar também, porque... Inclusive, quando eu avisei aqui, eu mandei num grupo que nós temos de homens, né? Tínhamos polícia lá e eu mandei. Todo mundo lá embaixo agora esperando. Vou pular daqui de cima. Eu tô brincando. Daí eu peguei e mandei. Deus, cara. Nossa, mano. É isso. É bem o que você fala muito aqui, né, Galego? Eu falei assim, essa é a realidade. Porque o meu, pra quem não conhece, assim, até o meu contexto, no final cresci em quebrado. Depois meu pai fez direito. Eu também vi que isso daí tirou a gente. Comecei a conhecer muitas coisas. Eu queria ser delegado. Eu queria ser delegado porque eu falava assim, mano, eu vou matar. Eu vou matar quem faz o mal. Só que por um homem não ter Deus também, ele é a própria justiça e ele quer fazer justiça com as próprias mãos e o certo é aquilo que ele julga certo. Então daí eu queria ser delegado. Prestei concurso pra polícia. Fui pra prova oral e Deus não me permitiu eu entrar porque se eu fosse eu ia matar. Mas eu ia matar por quê? Porque eu julgava que eu era a justiça. Aquilo seria a verdade. Aquilo era a minha verdade. Eu ia ser delegado pra estar num prostíbulo e viver a vida toda errada. Pegar um dinheiro aqui e ali porque era o que eu via, era o que eu conhecia. E ainda seria o certo. E é o certo porque você cria o seu certo e errado. E daí eu, criando tudo isso dentro de mim, as minhas próprias leis, veio esse Deus que transformou a minha vida. Que me direcionou pra um caminho completamente diferente. E agora, escutando você falar, é justamente, cada um tem uma visão. E aquilo que eu queria matar hoje é o que eu alimento. Eu vou ali e chego e falo, ô, o feijão que era do Alcubo. Que é do Alcubo. Que é do Alcubo. Não, ele saiu. Daí o feijão pegou. Ele, camarada meu, primeiro homem que eu vi o caráter de Cristo impresso, muito louco. Porque ele chegava e falava assim, galego, vamos comigo na Febem. Eu falava assim, demorou, vamos lá, a gente solta uma bomba, tá resolvido. Porque eu não acreditava na regeneração do ser humano. Pra mim, mata, acabou, fim. E hoje eu vou, frequento a Febem, vejo lá meninos que são corrompidos pelo pecado, mas que o poder da palavra de Deus pode libertá-los. Assim como me libertou, então, o cego não tem diferença. O cego tá em todo lugar, mano. Tem cego morando dentro de mansão, como tem cego com uma coberta debaixo de uma ponte. Então, não é sobre isso. Os mortos estão em todos os lugares. E a palavra que traz vida alcança os lugares mais inesperados. E você tem sido essa voz. Eu fico muito feliz de trocar essa ideia com você, de ver a sua clareza, assim. E a maneira do vocabulário. As pessoas imaginam que a mesma pessoa vai pregar pra várias pessoas. Não, mano. Cada um tem um linguajar, cada um tem uma maneira forjada pelo Espírito pra ser enviado a algum lugar. E creio que você foi enviado pra muitos também, porque periferia é o lugar do qual muitos não querem. Muitos não querem. Nós vemos brigas religiosas falando de qual é o melhor, qual é... Até mesmo dentro do próprio cristianismo. E nós vemos que realmente tem que pessoas serem capacitadas pra levar o evangelho. Porque soltando o leão ali dentro, ele fará o estrago que ele quiser. Amém. E creio que esse Espírito habita em ti, te fez essa transformação e fará através da sua vida. E glória a Deus por isso. Pra nós foi um momento bem transformador agora que nós vivemos aqui. Mesmo porque nossa vida também não foi muito diferente. Porque o pecado, independente do que é feito, é pecado. Tanto faz. Aquele pecadinho que foi ali, o simples desobediência no Jardim do Éder gerou o máximo de punição. De um Deus justo e santo, o mínimo de pecado gera o máximo de punição. Todos nós estávamos destinados ao inferno, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Esse papo do pecadinho, o pecadão e tal, que o mesmo que afasta, é o que a gente sempre fala. Eu sempre tenho essa fala. Eu falo assim, olha, vamos então orar pelo que vocês querem. Aí a maioria fala, vamos orar pelo cracudo. E aí então é o cracudo. Por que você quer orar pelo cracudo? Porque ele está em evidência e ele que quebra o vidro pra roubar um celular, mas a gente precisa orar pelo mentiroso. Porque tanto a mentira quanto a dependência afasta de Deus da mesma forma. Então a gente aqui na igreja vamos orar pelo cracudo, mas vamos orar por quem mente que está na igreja. Vamos orar por quem está dependente de pornografia também e que é promíscuo. Só que a diferença desses dois é que lá ele está fedido e está em evidência. E aqui talvez seja pior. Aqui você está cheiroso, bonitinho, tudo da hora. Está com um pecadão aí oculto, está tão longe de Deus quanto aquele lá. Então vamos orar por todo mundo? É melhor, né? Vamos orar pelo cracudo, mas por aquele ali também. Vamos orar pelo pecado que nos afasta de Deus, né? Vamos orar pra que Cristo... Eu me apego demais nessas paradas. Porque geralmente a evidência é orar por aquilo que as pessoas estão vendo que já está em evidência, que está zoado. Mas tem muita gente zoada que ninguém está vendo. E isso daí pega bastante, porque entra na questão da homossexualidade, né? Entra na questão da homossexualidade que as pessoas olham e rejeitam o homossexual, entendendo que o mesmo pecado que nos afasta de Deus é o mesmo pecado da homossexualidade dentro do cristianismo. Nós amamos as pessoas. Então você que está na sua casa tenha completa noção disso, que Deus te ama como você é, porque Ele te fez. Mas uma verdade bíblica é que Ele, por te amar tanto, Ele não quer deixar você permanecer como está. Ele quer te tornar mais parecido com Ele. Então essa é a caminhada com Cristo. E Cristo tem nos feito parecer cada dia mais com Ele. que mais pessoas sejam impactadas por esse evangelho, que a sua voz possa chegar em lugares que você jamais imaginou, porque Deus enviará aqueles que foram de fato transformados. E estamos chegando ao fim, né amor? Amém, amém. Foi um episódio transformador. Eu nem consigo falar muito, porque eu fiquei só ouvindo assim. Foi maravilhoso. Eu tenho um presente. Nós aqui do Positivamente temos presentes para você. Este do Positivamente. Esse daqui da Ieso, que significa Jesus em japonês. É uma marca que nós temos. Eu e o Galego, que é estilo com propósito. Espero que você goste, que sirva. E... Ele vai abrir? Então vamos esperar. Pode abrir, pode abrir. Me ajuda. Me ajuda. Sou meio trapalhado. Que top, hein? Sabe o que eu deixei em casa? Porque eu vim daquele jeitão. Meu livro. Ah, já está errado. Poxa vida. Aqui, quem não traz livro, o episódio demora mais para ir para o ar, sabia? É mesmo? Dá, tem que te mandar. Tem problema? Vou mandar pelo correio. Depende do correio, irmão, porque esse correio demora. Vocês assinam para mim, né? É do Douglas Gonçalves. Esse é um presente dele, para o Positivamente, para os convidados. Essa camiseta é a camiseta da Yesu, né? Atrás significa Jesus, em japonês. Top. Estou vendo que eu sou acompanhado. É, pode deixar isso no chão mesmo, depois a gente junta. Que top, mano. Louco, hein? Aê, rapa. Essa cor aqui está em alta, né? Quero te agradecer demais por você ter reservado esse tempo para nos edificar tanto com a sua história, com tudo que Deus fez, para a gente glorificar e honrar aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Para você que está assistindo em casa, saiba o quanto Deus é poderoso para transformar a sua vida também. Talvez você olhe e fale, nossa, eu estou precisando dessa transformação e saiba que Deus pode todas as coisas. Se volte a Ele, busque a Ele, ore e entregue a sua vida verdadeiramente. Grandes coisas Ele fará. Vamos finalizar, né? Com as palavras. Vamos. Nós temos cinco palavras aqui que a gente sempre faz com nossos convidados. Nós falamos uma palavra. No caso, eu vou falar. E você fala uma frase, um pensamento, faz um rap. Ping pong. É. Não, pode ser um rap. Pode ser o que você quiser. Então, deixa que... Tenho certeza que palavras serão diretrizes para uma geração. A primeira palavra é escrituras. Transformação, verdade que dói, mas liberta. Amém. Segunda palavra, fé. Firme fundamento das coisas que eu não vi. Eu não vi Jesus morrer, mas eu espero e a certeza que vai chegar. Terceira palavra, graça. Tem muito filho do cão reivindicando uma coisa que é para quem se tornou filho de Deus no entendimento. Não tem conversão sem entendimento. Quarta palavra, Jesus. Vida. Tudo. Caminho de volta para casa, que é de verdade e no final devolve o que a gente perdeu no Éden, que é vida. Quinta palavra, Deus. O paizão, que mesmo sem a gente merecer, entregou o nosso irmão mais velho para que a gente se torne. Ou que não éramos. Fomos enxertados nisso. Obrigado. Deus é tudo. É isso. Amém. Amém. Vamos orar para quem está assistindo? Vamos, vamos finalizar com uma oração. E, mano, sempre que vem alguém que louva a Deus, a gente gosta que ele traga uma mensagem. O seu no rap vai ser especial. Não sei se você fez algum rap que fala da palavra, ou se não cante algo, que vá falar essa geração e depois eu termino com uma oração. Pode ser? Fechado. Fica à vontade. Eu esqueci o livro, mas eu posso mandar pelo correio? Lógico, estamos juntos. O nome do livro não é palco, é altar. Por conta da transéria. Que sobe. Deixou de ser palco, agora é altar. É outra fita. Ali tem coisas que não dá para falar em qualquer lugar. Não, e vamos ver para ver uma segunda vez, porque eu creio que esse assunto aí também, todos os assuntos que foram abordados aqui são de extrema importância e relevância. Fechado. Eu vou fazer uma parte de uma música, que é uma oração. É uma oração. O nome da música é Ed, minha autoria. Tá bom? E essa música foi a primeira letra que eu escrevi. Aí tem a segunda parte, que a primeira parte eu falo assim, eu quero falar com Deus, mas em vez de eu falar com Deus, ele falou comigo. E a segunda parte é tipo uma oração que eu falei, mas já que você falou comigo, você vai me ouvir do jeito que eu sou. E aí eu falo assim, eu falo assim, eu clamo, Senhor Deus Pai, Criador, do céu e da terra. Aqui vai mais uma oração que os anjos vão buscar na nossa favela, eu creio. Está próximo o fim, o Senhor está por vir. Eu nunca mais vou deixar de te amar, porque você deu o seu filho por mim. Na quebrada, a pessoa sem fé, sem perspectiva de vida. Perdoa, Deus, muitos ainda não conhecem a saída. Derrama do sangue de Cristo por toda a nossa quebrada. Abençoe a Senhora que há pouco teve a sua filha estuprada. Intervém na vida do homem que deu, a sua família por álcool. Misericórdia, conselho que foi fraco. Tentou se matar enforcado, põe seus anjos. Na frente do pai de família que está sendo assaltado, ilumine o assaltante. Ele era de Cristo, só está desviado. Menina de 14, pegou um dinheiro e fez um aborto. Mãe espera a chegada do filho, que chega a notícia, o seu filho está morto. Na fila do hospital, pessoas morrem sem ser atendidas. A família entendeu a morte, mas o filho virou homicida. Obrigado, Senhor, pois hoje eu sinto a sua presença. Invada aquele presídio e faça com que meus parceiros também entendam que um homem sem Jesus é fraco e apto a falhas. Mas um homem com Jesus não teme e não fraqueja nada. É forte, capaz de entender. Já errei porque foi permitido. E eu sei, Deus, quem levanta para cair é só o inimigo. Nem os filhos, nem os anjos sabem o dia da vinda. Mas todos os olhos verá até os olhos do pior homicida. Aleluia, Senhor, glória só a Ti nas alturas. Ilumine meus inimigos que eu sei contra nossas pessoas murmuram. A quebrante, o coração desse que pelo dinheiro esqueceram da fé. Em verdade, eu não quero o que sofre no mundo. Com lucifé, joga por terra meu ódio e rancor. Para que mais tarde eu não sinta a dor, eu conheço o horror ou prefiro o amor. Obrigado, Senhor, pelo dom do louvor. Pesado. Ah, Senhor, louvado seja teu santo nome. Amém. Obrigado. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer teu santo nome, Pai. Se teu santo espírito assim o fizer, pois por nós mesmos nós não conseguiríamos isso. Nós oramos por todas as pessoas que estão em casa, Senhor. Todas as pessoas que serão impactadas por esse singelo podcast, Senhor. Senhor, tu sabes os pecados que seus filhos estão. E tu sabes também a solução. Tu és a solução, Senhor. E nós pedimos que possa, Pai, libertá-los daquilo que tem os escravizado. Pois todo aquele que está distante de Cristo é escravo do pecado, Senhor. Nós pedimos que regenere essas vidas, Senhor. Não existe um pecado maior ou um pecado maior, mas que todos possam ser postos diante da tua cruz. Senhor, invada, Pai, essas mentes que estão nesse momento perdidas, Senhor. Louvado seja teu nome. A guerra por ti foi vencida. Nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos. Nos guarde, Pai. Pois se tu não nos guardar, estaremos perdidos. Louvado seja teu nome. E efetue, Pai. Em nós e através de nós. Use essas vidas como instrumentos. E vazem suas mãos. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém. 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 Eu estou tão mergulhada aqui na oração. Gente, não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de curtir. Porque muitas pessoas precisam ouvir esse episódio. Precisam testemunhar também daquilo que Deus faz. E o quanto Ele transforma as vidas. Até o próximo episódio. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo para vocês.